Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Eu tô com os gamers, tudo beleza? E quem fala de Alcanon, nós estamos de Alcanon, né gadão? E galera da Twitch, né? Fala com a Twitch aqui primeiro, depois eu falo com a galera do YouTube, beleza? Galera da Twitch, desculpa, tá? Galera, tá, pra quem não tá entendendo, eu tava fazendo um live, tá? Tava fazendo um live E a luz caiu, né? E... Eu já te explicado coisas na outra live Vai ser difícil explicar isso aqui, vai ser difícil Deixa eu tentar explicar um pouco Bom, para a galera do tweet primeiro Eu estava fazendo live, né? E eu ia postar no YouTube Eu ia postar no YouTube essa live também, né? Só que felizmente a luz caiu Foi 8 minutos, se eu não me engano, né? E... tá Vamos simplificar tudo desde o começo, tá? Para a galera não sabe Para todo mundo, né? Ó, eu estava... Eu gravei live hoje de manhã, né? Beleza, eu gravei live hoje de manhã Só que aí eu decidi, né? Gravar outra live Decidi gravar outra live agora, né? Não ia esperar até de madrugada Falei para vocês que eu ia fazer só live de domingo de madrugada, né? Falei para vocês ainda E... então eu decidi gravar Só que aí nessa live que eu gravei agora, né? Quase agora, né? Infelizmente a luz caiu, né? A luz caiu Então... Foi 8 minutos ali Aí eu não fiz nada demais, né? Só fiz uma escolha, né? Eu falei, mano Eu estou ansioso para fazer uns bagulho com a Panã, tá ligado? É... vamos ver se hoje vai dar, cara Hoje é porque eu estava ansioso Falei, mano, eu não vou conseguir mentir até a noite E como meus pais saíram, né? E antes, basicamente, eu fechei a live, né? A minha última live, né? Tanto no YouTube quanto na Twitch, né? Mesma live É... Eu... Eu fechei por causa que meus irmãos tinham acordado, né? Então... Para não atrapalhar, eu fechei a live É... Eu falei que ia fechar só o microfone, mas... É... Aquela parte da Panã, eu queria falar com vocês, né? Para ver qual escolha eu ia fazer Para dar tudo certo, entendeu? Mas agora, véi É... Voltou aqui a internet Então vamos de novo, cara Vamos de novo aqui Eu já dei o save, tá? O canal está live Já deu o save aqui Vamos lá fazer as escolhas Eu já fiz uma certa escolha já Então... Eu vou fazer diferente agora Espera aí O telefone acabou de tocar Obrigado, telefone Só um minuto O telefone acabou de tocar Beleza, cara Ele não era nada Ele era chato da Claro Odeio quando eles ficam ligando assim, mano Nossa, muito chato, véi Já fala quem quer Ele se insiste Mas tudo bem Vamos lá Quer falar sobre o quê? Começando a se arrepender Tava com saudade Tava com muita saudade Vamos, Nelson Ah, uai Ó É que... Hã? Você não precisa, se não quiser Não é isso Eu também queria falar sobre isso Mas não assim, escancarado Eu queria rodear assim Como quem não quer nada E voltar pra minha concha A ideia é boa E o que deu errado Parece que você me varou com o zonho Eu não tinha a menor ideia de como reagir Não é só tu que tá atirando no escuro Eu não quero azedar o caldo Não mesmo Tu tá indo bem, garota Porque eu fiquei de boca fechada até agora É o que eu costumo fazer antes de pensar, entende? Aham Eu não adeio Eu sei Mas também preciso de impulso pra agir, né? Dentro de mim, eu acho que Quando eu sou espontânea Eu sou sincera Mas com você Eu sou toda cautelosa Não sinto um impulso de jeito nenhum Que vergonha E por que, Adip? Que dessa vez eu me importo Eu quero ficar perto de você Mesmo que seja com uma amiga Na próxima vez Segue teu impulso Tá De qualquer forma, você já tá sabendo Tá bom Bora lá, povo Espera Vamos tentar outras aqui Outras opções Porque eu falei assim pra galera, né? Provavelmente aqui Eu falei assim Provavelmente aqui Que acontece o rolinho, né? Vamos ver Se não for, não foi, né, mano? Vou tentar as opções aqui Se não der certo Eu vou tentar mais umas três vezes, né? Duas vezes, não sei Se não for, não é, mano Então Funcionou, vem ver Uma Uma Vê, eu... é... queria falar com você Quer falar sobre o quê? Eu sei que pode parecer besteira minha Porque Dá pra tirar foto assim? Peraí Eu só quero ver Dá pra tirar foto? Nossa, que da hora Ah, mas não dá pra... Ah, só não dá pra imprimir a pessoa Que merda Eu te chamei pra ajudar, mas Por que você tá fazendo isso? Ah, difícil de conferir de novo Não tô fazendo de graça Porque é importante pra você Porque é importante pra você Mas é só isso? É o tempo Desculpa Acabem me atrapalhando as palavras Escuta, V Eu... Desculpa Eu não sou daquelas que abre o peito E sai falando dos sentimentos Dos sentimentos O que menos quero é estragar tudo Tu tá indo bem, garota Porque eu fiquei de boca fechada até agora É o que eu costumo fazer antes de pensar, entende? Aham Eu notei Eu sei Mas também preciso de impulso pra agir, né? Dentro de mim, eu acho que Quando eu sou espontânea Eu sou sincera Mas com você Eu sou toda cautelosa Não sente o impulso de... Não sente nenhum impulso agora? Esperava que sentisse Eu sinto Mas tenho medo de fazer besteira E depois ser abandonada Eu quero ficar perto de você Mesmo que seja como amiga Você tá pensando demais Na próxima vez Segue teu impulso Tá De qualquer forma Você já tá sabendo Tá bom Bora lá, povo Tá Tá, tá, tá Tá bom, tá bom Tá bom Vamos de novo Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver A última Provavelmente não vai ter mesmo Já fiz as opções aqui, cara Pelo jeito É Já falou que não Agora não Vamos esperar Dar uma acalmada Esperando até a hora de agir, mano Mesmo que não seja nessa live que eu faço Tá Porque essa live vai ser curta Eu não vou fazer tão grande, tá, galera? Porque Daqui a pouco aí Minha mãe vai voltar Provavelmente vai ter uma hora Mais ou menos Uma hora e vinte Não sei Então vamos ver Caso eles chegarem Eu vou avisar pra vocês É óbvio Eu vou desligar o microfone Se eu tiver uma parte importante Por exemplo Eu já mando um tchau aqui pra vocês Aí na hora que der uma acalmada Eu fecho a live Vou acalmada na missão, entendeu? Pra dar aquele save Vamos lá de novo Aí Eu vou testar essa aqui Aí na última Vai ser a minha É só essa mais uma vez É só essa Aí na próxima já é a minha vez Que eu vou fazer Pra seguir a história mesmo Falar sobre o quê? Tá começando a se arrepender Eu não testei essa aqui Tá começando a se arrepender Tá peitando na farofa Tá peitando na farofa Tô Mas não tem nada a ver com o comboio Então o que é? Eu sei que pode parecer besteira minha Porque eu te chamei pra ajudar Mas Por que você tá fazendo isso? Ah Não confia em mim? Achei que a gente já tinha conversado Eu sei que eu posso contar contigo Mas Mas Ninguém nunca fez nada assim por mim antes Sempre tinha uma pegadinha Você quer dizer Ninguém fora da família? Corre Tá mas Obrigada Vi Sério mesmo Tá bom Bora lá com o povo Essa aqui é tipo mais como se fosse Tipo amizade Que da hora Essa aqui é mais como se fosse Amizade Mais amizade Mano Eu tô curioso por saber qual Acho que essa missão não teria Se eu fosse ver feminina Provavelmente Essas missões assim Acho que A Jude eu acho que vai ser Umas missões diferentes Quando eu for feminina Provavelmente Eu 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 acho Eu acho que é isso né É que não faz sentido né Tipo Ela me chamar aqui Porque realmente Assim ela vê que Tipo você importa com ela Tá ligado Mas agora É meu Diágulo É eu mesmo Tá galera Agora vai ser Da história mesmo Dane-se Vamos seguir E vamos ver o que vai dar Uma maquininha da porra A gente vai mais uma opção Testa Que é um Tá Tem essa aqui do Nomad Também Não testei ainda Testei na outra live Deixa eu ver Dá pra sentir de longe Você tá brincando Tô prestes a botar Minha família É Porque tu tá fazendo O que acha certo Pros aldecaldos Mesmo sendo difícil Mesmo se cagando Toda nas calças Então você também Consegue ver isso Porque é tudo Pela família né Não tem nada a ver Com tirar o Saul Tomar o lugar dele Na liderança do clã Não quero ouvir Nem mais um pio Tá bem E você Por que que tá fazendo isso Eu sei que chamei o C Pra me ajudar Mas Por que que você concordou Porque é importante Pra você Mas é só isso Eu Desculpa Caber me atrapalhou Nas palavras Escuta V Eu Desculpa Eu não sou daquelas Que abre o peito E sai falando Dos sentimentos Vai pra minha bosta Foi tudo bem Foi um bom começo É que eu costumo fazer Antes de pensar Entende? Aham Eu notei Eu sei Mas também preciso De impulso pra agir Dentro de mim Eu acho que Quando eu sou espontânea Eu sou sincera Mas com você Eu sou toda cautelosa E por que É diferente Comigo E dessa vez Eu me importo Mas tenho medo De fazer besteira E depois Ser abandonada Eu quero Ficar perto De você Mesmo que seja Com uma amiga Da próxima vez Segue teu impulso Tá De qualquer forma Você já tá sabendo Tá bom Calma aí Vou fazer mais uma vez É a última Tá galera Agora é sério É a última Calma Quinze minutinhos Só Gastamos muito tempo Não Caramba Tá de muito Com o doce Na moral Eu não tô gostando Disso Tá vendo? Vai acabar dando merda Vai acabar dando merda O meu ver Vai acabar se iludindo Ainda bem que eu tenho Um checkpoint Mas não sei Se eu fiz As escolhas Certo até agora Pra dar Entendeu? Ela falou Que curte mais Um romantizinho Não curte mais As besteirinhas não Mas Vamos ver Vamos ver Então eu vou Seguir só não Na parte do romance Com ela Vamos ver Sem ir na parte Da safadeza Acho que vai dar certo Por isso que Mano É por isso que é importante Fazer um checkpoint Você não sabe O que vai rolar Sua escolha Pode dar merda Por enquanto A maioria das escolhas Que eu fiz aqui Agora Foi pro mesmo caminho Não mudou Basicamente nada Aí que uma parte Foi um pouco mais grosso Uma parte Mais fechada E uma foi um pouco mais ruim Eu queria falar com você Queria falar com você Qual é a melhor? Tava com saudade Quer falar sobre o que? A hora é ruim Qual é a melhor? Tá com saudade? Eu tô com Vai Tava com muita saudade Muita saudade Não vai Não vai Não vai É que É que É que Opa Peraí Não é assim que a gente Prozei Não é assim que a gente Prozei Queria falar sobre outra coisa? Não, não quer falar sobre isso Não, não quer falar sobre isso É Presta atenção Não, não quero Não quero Eles não estão escancarados Eles não estão escancarados Eu queria rodear Eu queria rodear E voltar pra minha concha E voltar pra minha concha É Não foi muito bom o que eu fiz não Peraí Peraí galera Peraí Ai caramba Não sei o que fazer Na moral Nossa Não sei o que fazer Mano Que bosta Porque Mano Eu sei que segue o mesmo caminho Mas Qualquer escolinha Pode dar merda Né Pelo que falar no facebook Pode dar qualquer coisinha Pode dar merda Cara Você acaba ficando Sozinho Mano Nossa Cara Na moral E eu não quero voltar Mano Imagine Ter que voltar tudo Cara Pra fazer as Mano Vai ser muita merda Então Aqui Olha Tem que ser absoluta Senão eu acabo me ferrando Tá ligado Nossa Mano Na moral E eu não quero Sabe o que é o pior Eu não quero Pegar tipo assim Ver um tutorial De como fazer Mano Eu não quero Guia Eu não quero Eu quero fazer Por si só Tá ligado Mas mano Você é louco Nossa Não sei o que escolher Na moral Não sei o que escolher Eu não quero nem que Vocês dão opinião Tá ligado Tanto no youtube Quanto na twitch Eu não quero Eu quero fazer Mas Difícil demais Cara Você é louco Uma maquininha Da Uma maquininha Da Pelo que eu vi Ajuda é mais fácil Quando você é feminina Ajuda é mais fácil Você pega a ajuda Do que É a panã Quer falar sobre o que? Quer falar sobre o que? Eu sei que pode parecer besteira Mano Porque eu te chamei Pra ajudar Mas Por que você tá fazendo isso? Porque é importante pra você Porque é importante pra você Mas É só isso? É só isso? É o que? Desculpa Acabei me atrapalhando As palavras Escuta Vê Eu Eu Desculpa Eu não sou daquelas que abre o peito E sai falando Dos sentimentos O que eu menos quero é estragar tudo Foi um bom começo Foi um bom começo É o que eu costumo fazer antes de pensar Entende? Aham Eu notei Eu notei Eu sei Mas também preciso de um pulso pra agir Dentro de mim Eu acho que Quando eu sou espontânea Eu sou mais sincera Mas com você Eu sou toda cautelosa Peraí galera Peraí Peraí Diz merda de novo Calma Calma Eu quero chegar no resultado perfeito Mano Perfeito Pra mim Me sentir satisfatório E ver que eu não fui um idiota completo Tá ligado? Eu quero fazer Perfeitinho 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 Mesmo Calma Calma Que vai dar tudo certo Vai tudo certo Senão eu vou ficar muito triste Eu não vou terminar Eu vou terminar o Cyberpunk Se eu não Eu vou ficar muito triste Cara Se eu não me engano A gente tem um gui Tem um guela Pra você Tem a A opção de gay Ainda Pro Vê namorar Tá aí fora Sai dessa Aqui é só mulher Tanto não vê feminino Quanto não vê É só Mulher Passar 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 Vamos Agora é a última galera Prometo Prometo Juro 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 Por que você Tá fazendo isso Porque é importante Pra você Mas é só isso É o Desculpa Acaba ir me atrapalhando as palavras Escuta, Vi Eu Desculpa Eu não sou daquelas que abre o peito e sai falando dos sentimentos O que eu menos quero é estragar tudo Tu tá indo bem, garota Porque eu fiquei de boca fechada até agora É o que eu costumo fazer antes de pensar, entende? Aham Eu notei Eu sei Mas também preciso de impulso pra agir, né? Dentro de mim, eu acho que Quando eu sou espontânea Eu sou sincera Mas com você Eu sou toda cautelosa E por que é diferente comigo? Que dessa vez eu me importo Mas tenho medo de fazer besteira E depois Ser abandonada Eu quero ficar perto de você Mesmo que seja com uma amiga Na próxima vez Segue teu impulso Tá De qualquer forma, você já tá sabendo Tá bom Bora lá, povo É que é muito simples essa opção Ou usa a opção como nome Agora é uma semana, na moral Ai, vocês vão me matar Só que dessa vez eu vou pular o diálogo Tá rapidinho Ai, eu quero ter essa opção como nome Mas calma, calma, calma Eu vi que tinha mais opção Pera Seria facilitado o seu carregamento do jogo Foi muito mais rápido Eu falei que ia ser a última Mas, mano Nossa, o pessoal vai me matar, cara Pessoal Nossa, eu até esqueci de falar pra vocês Mano, se vocês não querem ver É só vocês pularem o vídeo Eu esqueci de falar pra vocês Ai, que medo Ai, vocês vão me matar, mano Na moral, é que eu fico indeciso Que vocês escolham, cara Não, mano Vocês escolham a mata, velho Essa a gente vai almançar Mano, se tivesse muito almança droga Ia ser complicado, cara Não, mano Ia ser complicado Mas, pelo menos, com almança sairia Certeza, cara Certeza Ia ser mais fácil, né Se tivesse mais opções Que aí você não precisa se preocupar, né Se, tipo, uma não desse certo, tá ligado Agora só tem uma, tá ligado, velho Só tem uma, mano Eu não tenho o que fazer, velho Então tem que dar certo Senão acabou o jogo solteiro Eu não quero fazer isso Eu quero terminar A série tá namorando com a Punk, cara Com a Panã, né Punk, com a Punk Vamos lá, não, como nômade Que eu gostei também da do nômade Que ele fala, né Dá pra sentir de longe Você tá brincando Tô prestes a botar a minha família em isso Levar uma sova do Saúl Deve até ser expulsa da família E ainda vem dizer que eu tô feliz É É Porque tu tá fazendo o que acha certo Para os aldecaldos Mesmo sendo difícil Mesmo se cagando Mesmo se cagando toda nas calças Então você também consegue ver isso Quer falar sobre o quê? Quer falar sobre o quê? Eu sei que pode parecer besteira minha Porque eu te chamei pra ajudar Mas Eu te chamei pra ajudar Mas Por que você tá fazendo isso? Por que você tá fazendo isso? Porque é importante pra você Porque é importante pra você Mas É só isso? É só isso? É o... Desculpa Eu não sou daquelas que abre o beijo e sai falando dos sentimentos Que eu menos quero estragar tudo Por enquanto tudo bem Tu tá indo bem, garota Vai lá Porque eu fiquei de boca fechada até agora É que eu costumo fazer antes de pensar Antes de pensar, entende? Aham Aham Eu notei Eu sei Mas também preciso de impulso pra agir Dentro de mim Eu acho que... Quando eu sou espontânea Quando eu sou espontânea Eu sou sincera Mas com você Mas com você Eu sou toda cautelosa Toda cautelosa E por que é diferente comigo? Por que é diferente comigo? Dessa vez eu me importo Dessa vez eu me importo Mas tenho medo de fazer desse tempo Depois Ser abandonada Ser abandonada Eu quero ficar perto de você Mesmo que seja com uma amiga Na próxima vez Na próxima vez Segue teu impulso Tá De qualquer forma Você já tá sabendo Tá bom Tá bom Bora lá Pô Bora lá Agora tá galera Pronto Pronto Já foi Chega Chega Já deu Até eu tô cansado agora Vamos lá E o comboio? E o comboio? E o comboio? A Carol tá sempre conferindo os canais de comunicação Tá tudo indo como planejado Tá tudo indo como planejado Por enquanto Por enquanto Ainda vou te comer Você vai ver Você vai ver Me aguarda Tu me aguarda Mano Já cansei Já Muito com doce Muito com doce Não Não dá Assim não dá não Por isso que eu gosto da Eve Não é vendo as ideias Mano Já vai direto Tá ligado Não tem essa de sentimento não Ó Papanabuch Aqui é isso É oi Boa tarde Vá Pô Tirando Mano É velho demais Caramba Morava Tô com saudade da Eve Mano Sorte sua Para você ser a única Minha Senão não Tava aguentando mais você Não Na moral Isso é legal e tal Mas isso é louco Mano Muito com doce A gente ainda pode ver A gente ainda pode ver Tá tudo sob controle O comboio já tá quase Na nossa Tá preocupada com o Saúl Tá preocupada com o Saúl Tá preocupada com o Saúl É, esquece Já pra lá Não precisa me consolar É alguém que eu conheço Conhecia O Escorpio Ele chegou da guerra com a cabeça cheia de ideia Um monte de contato novo Ele quis que Saúl levasse a gente a entrar na nação cópia Ele dizia que era pra nos fortalecer Ele não falou uma palavra disso comigo E o que que o Saúl fez? O que que o Saúl fez? O Saúl descascou o humano de cabo a rabo por mexer com a família E ficou sem mandar ele pra trampo nenhum Por um ano Valeu pela força aí então Tambos Você disse que não precisava de nada A gente devia tomar uma pelo Escorpio A gente devia tomar uma pelo Escorpio E o Jack a fanazinha é foda Que da hora Eu vou falar do Jack, mano Da hora, da hora Não fala tanto sobre a guerra Não fala tanto sobre a guerra Oxe, cadê o diálogo? Mas o que tem pra dizer Eles meteram a gente num panze Até o México disseram Toda força freita Aí foram semanas falando sozinho Ou na IA de bordo Tomando iodo igual água Porque o contador Geiger não parava de apitar Uhum Dá até uma coceira no rego Só de pensar em sentar naquele caixão quente do inferno Mas vocês estão doidinhos pra sentar o rabo no tal Basilisk, né? Aí é diferente Bem diferente Você vai ver quando entrar no bicho Na imaginação, vamos Espero que eu não faça mais escolher a merda agora Se eu colocar essa aqui do Nômade Eu vou tentar dormir um pouco Tá, vai demorar um cadinho mesmo Até esse comboio passar Eu tenho certeza que você não vai dormir nada Tá meio frio aqui, não tá? Ah Acho não, mas tá agradável Quer tirar uma soneca comigo? Ia não gostar da cara que ela fez É outra especialidade sua? Tem algum mapa celestial na tua biblioteca também? É claro Aquela é a ursa maior E tá vendo aquela estrelinha piscando Sem parar na direita? Ah É o boy Vamos lá Ah, tá Tá vendo? A via láctea deve ser leite de ursa Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Tá vendo? Tá Tá Vm Tá Tá tudo pronto aí? Tá tudo pronto aí? Vamos nessa, vê? Vamos nessa, vê? Bora Vamo lá Nossa, mano, na moral Olha o tantas coisas que eu vou fazer, mano, não é papo não Mano, se não acontecer nada, cara Eu vou ficar muito puto, mano, na moral Muito puto, muito puto Eu nem fui esperando nada Agora eu quero, velho, agora eu quero Agora eu quero, na moral Já cansou, já Peguei o carro pra ela, mano Ajudei ela lá Fica com o Saúl Esquimei a vida Já deu já, né, pano Pelo amor de Deus Bom ringue do carro pra ganhar velocidade Pra ganhar velocidade Nossa, cara Tira o copo do ladrão Vê, atira na porta, atira na porta, no copo do ladrão Atira na porta, no copo do ladrão Boca a mão, Boca a mão Vê, a turma tem que soltar o carro A turma tem que soltar o carro Vê! Ta logo, ô Ted! Vá! No, Vá! No, Vá! Bom, vamos lá. Vamos ver ele forte, velho. Nossa senhora. Deu um manjo na espada, hein, mano. Caça minha top, hein. Hum, vem que eu vou passar o aço. Ah... Batinho gostoso. Eu passo ele lá pro bato, hein, mano. Eu passo ele vapo-vapo. Eita. Conquistinha? Ah, meu Deus do céu. Mata aí, tá difícil. Conquistinha. Tá, o trem tá saindo. É melhor se mexer. Tá, vamos né? Prontina, Silva. Prontina, Silva. Prontina, Silva. Tô atirando nos caminhão. Ah, não, atirei nos trem. Nos caminhão também, né? Atirei nos caminhão também. Vão tão as coisas aí, Vê. Vão tão as coisas aí, você se divertiu? Com certeza. Então comemora e agradece que você não vai ter que juntar o lixo. A alegria tá só começando pro bicho e pro tete. Será que vai ter mais um diálogo com o acampamento? Ah, certeza. Certeza que vai. É até mais rápido que eu pensei. Eu não achei que a gente ia ter aquele diálogo no acampamento agora. Já tinha visto aquele diálogo no acampamento aí no Facebook já. Eu não achei que ia sair agora, agora. Se quer saber, põe na horinha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu passei com ele, se você quiser. Precisa não, tá? Eu resolvo sozinho. Eu resolvo sozinho. Estapanã. Caceta, Panã. Caceta, Panã. Claro, mais alguma coisa. Mais alguma coisa. Onde está Panã? O que é que tá acontecendo aqui? Tô vendo dois caminhões com desenhos gigantes da Militech neles. Caralho, Panã. Dá pra ver essa discreta, é uma légua. Você não acha que a gente já tem muito problema? Os Raffens podiam se intormenter a qualquer momento. E agora nós temos que nos preocupar com o Militech. Pera aí, deixa eu falar aqui nessa parte, não sei o que vai acontecer. Já fala agora. Cala essa boca, porra. Você quer passar a vida labutando pra corporação? Beleza, mete os pés. Nesse caso, a gente vai deixar o Basilisk como lembrança do que era essa família. Pô, quer saber? Talvez quando atacarem nós de novo, nós vai poder revidar. Nós vai poder revidar. Assim que eu terminar com a biotécnica, nós chamamos a família e falamos sobre isso. E sobre você. Até lá, eu quero os seus caminhões longe do alcance das Militech. E o Basilisk? Nós podemos montar ele? Nós podemos montar ele? Eu quero nem saber, só quero um longe da minha frente. Pob, Militech. Vocês pegam os caminhões e voltam com eles. E voltam com eles. Nós temos que descarregar. Tem que descarregar. Tá certo. Mas o que a gente faz com ele? Pô, tive uma ideia. Fôlego do caralho. Valeu. Acho que a última vez que eu gritei assim, eu era moleca. Tinha uns 10 anos. Parece que tá tudo funcionando bem. E tá tudo bem? E tá tudo bem? Tá ótimo. Achei que o roubo do trem foi mais melhor de bom e a gente se divertiu. Acho que a família tá contigo nessa. Tá bom. E por que você acha isso? Eu só ouvi o silêncio. Eu vi eles babando pra caralho o Basilisk. Nômades, Panzers. Panzers, Nômades. Estavam contigo desde o começo. Hum, vamos ver. Vamos ver. Se precisar de mim, é só dar um toque. Só dar um toque. Vê. Aposto que sim. Não é melhor esperar essa ligação. Tô na espera. Tô na espera. Cuidado. Cuidado. Amigo, estou aqui. Tô aguardando a próxima ligação dela, hein, mano. Vamos ver, vamos ver. Esse próximo encontro aí, mano. Porque tá... A Ana aí tá me enrolando, hein. Tá me enrolando. Beleza, vamos... Deixa eu ver se dá pra fazer a missão do... Do Johnny, mano. Deixa o acampamento, espere. Vai ter mais uma missão dela, eu não acredito. Vai ter mais uma missão dela. Esperar mais um dia. Nossa, cara. Deixa eu acompanhar. Espere em um dia até o Maris ficar pronto. Nossa, vai ter mais uma missão dela. Ah, não. Vou ter que fazer isso aqui, ó. Primeiro. Encontre esse Hanako na Ambers. Aí depois a gente vê o que vai dar. Fale com o Johnny. Tem esse aqui do Fale com o Johnny também. Mano, a CD não estiver a ficar com toda essa encheção de linguiça com a panama, mano. Na moral, só tem uma menina, uma mulher só. Uma, uma... Ó, sim, uma. Uma pra gente ter relacionamento. E ele fica... Ah, não, mano. E ele fica lá fazendo com o doce, cara. Enchendo a gente de missão. Fica a gente com aquela encheção de linguiça. Só pra depois acontecer o fleco check. Sacanagem, né, mano? Puta merda, mano. É muita sacanagem, velho. Na moral. Eu tô rindo, mas também tô rindo de raiva, cara. Na moral, mano. Não sei pra que isso, velho. Mano, o que eu... Mano, na moral, o que eu fico mais puto é que eles prometeram um monte de relacionamento. Um monte, cara. Não só elas... Mas tem um monte de coisa, né, mano? Que eles não cumpriram. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Indisponível por quê? Eu preciso sair daqui? Não, não. Não, não é disponível nada, não. Indisponível aqui. Não, mano. Ah, que saco, velho. Por que tá indisponível ali pra mim? Tudo bem, vamos pegar no próximo aqui. Tem um próximo aqui. Vou pegar esse aqui. Pera aí, galera. Só bota aí do telefone aqui que estão ligando de novo. Calma aí. Tchau. 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 Obrigado. Beleza? Voltei aqui. Estou com vocês. Estou com vocês. Calma. Eita. Eu queria fazer a missão do Johnny, cara. Eu não queria fazer a missão dela agora. Só que a do Johnny não está mostrando para falar com o Johnny. Fale com o Johnny. Só que eu não sei onde é que é para... Só que eu nem sei onde o Johnny está, mano. Esse que é o problema. Não tem, por exemplo, o número de celular dele, tá ligado? Não tem aqui, ó. Para falar com ele, ó. O Johnny escrito aqui. Oi, 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 oi. Sem complicação com a Kang-Tau. Agora tá bom. Agora tá bom. Eles enviaram outra patrulha pela estação. Mas ele está certo que foi o Sraffin que pegou o B.A. desse. E atacou o guarda do Helmut. O dono da estação não reda dessa versão. Mas tá arranjado por hora. Como estão as coisas com a Robe? Como estão as coisas com a Robe? Vai indo. Vai indo. Bate na maneira. Não, tá tudo resolvido. Não, tá tudo resolvido. Agora nós também que se evitando. E pra mim tá tudo bem. Se cuida. Se cuida. A gente se fala, vê. A gente se fala, vê. Isso aqui é outra coisa. Não é canônico isso aqui, tá, galera? Acabamos de falar com ela. Olha como meu vento aí. Mano. Olha isso aqui, velho. Olha como meu vento é estiloso. Não, tem que tirar uma foto, na moral. Não, não, não. Tem que tirar uma foto. Você tá louco. Olha esse menino, cara. Olha esse menino, velho. Na moral. Nossa senhora, mano. O menino tá bravo demais, mano. O menino tá bravo, entendi. Olha. Nossa. Que colocar de Facebook, de tudo, mano. Tá doido, cara. Tá doido, mano. Mano, respeita o meu parceiro. Respeita o meu vizinho, velho. Ó. Vocês nunca viram um V tão estiloso como esse aqui. De vocês aí. Ah. Tudo. Tudo zoadinho. Olha aqui o meu, velho. Olha isso. Tá doido. Olha isso aqui, velho. Meu Deus do céu, monstro. Vocês não encontram a V melhor, cara. Olha esse aqui. Esse tá brabo. Esse tá, esse tá brabo. Não podia fazer melhor. Já vou colocar aqui o sim. Pra ficar melhor. Ah, é esse aqui. Esse Cyberpunk aqui eu curto, hein. Esse aqui eu curto. Essa, esse adesivo aqui do Firepoint eu curto. Essa logo, né. Essa logo aqui é mais... É top. Nossa, tá brabo. Tá brabo. Tá brabo. Com a quantidade de câmera, personalização. Olha. Nossa. Nossa. Mano, o menino tá brabo, cara. Ô, respeita. E aí, o menino tá brabo, cara. E aí, o menino tá brabo. Tá bom Tá, sobe aí Eu quero tirar uma foto agora Lá da minha moto Pera aí, é assim, assim Fica vendo, fica vendo Tu é doido Tu é doido Pré-definição Pré-definição Nossa Nossa Respeita, velho Respeita Olha, tu tá doido Meu parceirinho, não vai Ah, meu, tá muito top, cara Deixa eu colocar mais esse mundo do Cyberpunk aqui de novo Mano, vamos arrumar esse modo foto, tá, mano? Na moral, fico horas aqui, mano Ficar brincando aqui É que eu não fico, né, porque eu tenho que gravar, né Mas Eu ficaria Eu gosto muito de símbolo aqui, velho Na moral, eu gosto muito disso aqui Eu queria ver Eu queria saber se dá pra pintar ele Pera aí Pera Aí já tá bom assim Tirar aquela Tirar o Nossa, mano Nossa Não falou nada Não falou nada Pera aí Deixa eu mandar outra A última tá, galera Pera aí Opa, a definição Esse aqui é bacana também Pera aí Personalização Deixa assim Deixa eu pousar aqui A ação Pera aí Pera aí Ó, gente Hum, deixa eu ver Que isso Corte esse aqui, hein Corte esse aqui, curte esse aqui Você acha que eu coloco adesivo? Vou só recortar Coloca aqui Vou colocar aqui Aí eu recorto Mano, dá pra fazer muitas coisas com essa foto aqui, velho Coloca até de WhatsApp, mano Na moral Nossa, coloca até de WhatsApp Dane-se Coloca até de WhatsApp, cara Tu é doido Brabo demais Beleza, já chega agora? Bom Já brincamos, já? Vamos pousar assim de sério Ué, o que é isso? Perigo moderado Ah, serviço de drogas Adoro Esse aqui é outra missão secundária, provavelmente Mas eu não queria fazer ela agora Eu queria ou falar com o Johnny Só que eu não sei onde o Johnny tá Quando ele aparecer Quando o Johnny aparecer Eu já vou fazer... Ele aparece aqui Pera aí, deixa eu ver Viralmente ele aparece aqui Calma aí É aqui que ele aparece? Não lembro agora Eu me lembro, era aqui que ele aparecia Júdio de novo O que é aí, Júri? Qual a boa? Ah, tu sabe Ah, tu sabe O de sempre E você? Tem dia bom? Tem dia bom? Dia ruim? O mesmo de sempre O mesmo de sempre Você tá me ligando Você tá me ligando Só pra saber como eu tô? Ou... Na verdade Na verdade Eu quero te pedir um favor Eu quero te pedir um favor De novo, hein, Júri? Toda hora também Pode pedir a vontade Pode pedir a vontade Você sempre tem emoção Você sempre tem emoção Gente interessante Gente interessante Nunca é tediosa Eu não tô curtindo Mas já que tamo aqui, né Me diz qual é Relaxa Relaxa Só vai ter que explorar Não vai precisar de arma nenhuma nessa missão, não Só de um traje de mergulho Ah, já sei qual é Vou te falar Bateu a curiosidade Traje pra quê? Traje pra quê? Não tem volta Você vai ter que usar sua imaginação Você vai ter que usar sua imaginação Tu sabe mesmo como mexer comigo, né? Você não viu nada Ih, que merda essa aqui, hein? Ô... Que merda essa aqui, hein, Cid? Você não falou que... Então tá Conta comigo, tá? Conta comigo Tá aqui Minha peça fica marcada Em traje de mergulho Represa Depois do rancho coronado Depois do rancho coronado Conhece? Conhece? Sim, o que que tem? Sim, o que que tem? Mano, a Cid sabe mesmo como iludir, né, mano? Ela ilud... Nossa Ela sabe mesmo como iludir nós, hein, mano? Então vai ser um encontro? Tá Tá Então... Então... É o encontro? É o encontro? É... Tu não faz meu tipo, cara Mas meu tipo, cara Te vejo lá Te vejo lá Ai... 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 Doeu... Doeu Tu não faz meu tipo, cara É, ela gosta de feminina Nossa, mas essa doeu Pera aí, deixa eu ver Como não tomar uma vaca Dessa aqui que era isso? Ai, será que já salvou, mano? Será que já salvou? Nossa, cara Nossa Ai... Não telefone ainda, não Tem que voltar isso aqui Não é possível, não Será que dá? Nossa Que patada linda, cara Na moral Nossa, velho Mano, doeu Essa doeu Essa doeu Eu falei nas outras Porque eu sei que vai Que vai ser com V feminina Nessa Dá pra fazer com V feminina Mas, mano Tá doido, cara Pra que agredir, velho? Não, não vou deixar meu bebê passar por isso, não Já tá com a panã Não vou falar de encontro Esse bagulho não, não Tá doido Deixa eu ver a cara do meu ver como é que ele tá Se ele tá triste Nossa Calma, guerreiro Levanta, levanta Vou voltar não Porque, tipo Se eu voltar aqui agora Deixa eu ver Vão ser 5 minutos 5 minutos Tava onde? Não, tava seguindo essa missão também Aí ela liga pra depois, né? É, dá pra voltar sim São 10 minutos, né? Eu tava onde, mano? Em 10 minutos atrás Eu nem lembro, cara Deixa eu ver aqui Mano Eu tô falando isso pra vocês, mano Pra galera que quer ver depois O que vai acontecer, mano Já passa, cara Passa, passa Nem liga Nem liga pra isso aqui Quando eu dou checkpoint, cara É coisa minha, cara Aqui que eu tô jogando Como se eu estivesse jogando Tipo, de boa, assim, mano Isso que é live, né? Cara, eu não tô gravando vídeo Se fosse vídeo, né? Eu não estaria fazendo isso Em vídeo, provavelmente não Mas é live, cara Eu fico livre daqui Eu faço o que eu quiser, tá ligado? É isso que eu falo Pra quem tá vendo a live, mano Passa, passa, passa Porque eu gosto de ficar Eu gosto de explorar Gosto de mexer nos bagulhos Tá ligado? Né? É claro Eu vou dar o teleporte rápido Eu não vou ficar explorando A cidade que nem retardado, não Mas... É porque eu não tenho Que explorar Porque o jogo é feio Ih, eu parei na... Eu parei no bagulho Da panã ainda, cara Nossa, véi Dá pra voltar, né? Mas voltar não Vai, vai, vamos parar daqui mesmo Porque eu não quero Tomar aquele Fora ridículo, cara Nossa Vale com o Johnny Peraí Puxa, as duas ligaram juntos Como assim? Que bugou ali as duas Ixi Nem tá notando... Mano, que? Hã? Que isso? Que isso, mano? Tá indo Bate na madeira Bate na madeira Então, tá tudo resolvido Tá tudo resolvido Agora nós também que se evitamos E pra mim tá tudo bem E pra mim tá tudo bem Se cuida Se cuida A gente se fala, vê A gente se fala, vê Tem dia bom, dia ruim O mesmo de sempre O mesmo de sempre Você tá me... Você tá me secando Só pra saber como eu tô Ou... Na verdade Na verdade Ah, vamos passar essa aqui Pode pedir Pode pedir Eu não... Eu não... Relaxa Relaxa Vou te falar Vou te falar Então tá Então tá É... Sim Sim O que que tá aí? Sim O que que tá aí? Aparece lá Aparece lá E ó E ó Cancela os imprevistos Cancela os imprevistos Carcados Sem tempo, foi mal Tchauzinho Tchauzinho Não, tá louco Tomar aquele fora lá Não, não tem como não É como se fosse na vida real Não Tá doido? Tomar um fora-fei desse Ainda bem que aqui no jogo Tem jackpot, né mano? Tu tá doido, cara Nossa, você não faz meu tipo Nossa, se desligou ainda Ai Ai Essa doeu Isso é pra muita gente se iludir Mano Imagine Quando a Ced não falou nada Que ela é Seu manso Pessoal jogou, véi Achando que ia dar certo Ignorando a pano Mano, imagina, véi Nossa, cara Imagina a raiva do indivíduo, cara Mas eu achei que ela ia levar na brincadeira Eu achava que ela ia levar na brincadeira Tipo, você encontra É, tipo isso, lá lá Achei que ela ia brincar Nossa Pessoal leva a sério Tem que levar as coisas a sério O diálogo aqui a sério, mano Não tem como Pessoal, a gente acha que vai ser na zoeira Mas o cara é mó Nossa, pisado, véi Esse bagulho é pisado A gente nem espera Mas beleza Vamos lá Já temos uma horinha de live, já Toda hora Vamos passar aqui É, pelo jeito não vai dar pra falar com o Johnny Então vamos pra missão principal logo Né Só que tô em medo de fazer a missão principal Se a segunda hora sumir Será que some, cara? Acho que não, né Acho que vai sumir não Essa pessoa Bora lá Vamos ver Aqui foi a primeira vez que mostrou Fim da linha Eu fazendo missão de história, né Foi a primeira vez que mostrou É... Fim da linha Provavelmente vai acontecer alguma coisa, cara Que vai modificar muito a história, cara Certeza Mas vamos fazer aí Vamos ver Essa missão aí, cara Tô curioso pra ver essa missão principal aí A gente dá hora de já dar um avanço na história Só não pode avançar tanto, cara Só queria ter falado com o Johnny, cara Queria ter feito essa missão do Johnny Pô, seria maneiro, véi Tá, vamos lá Estou preparado Ó, você chegou a um ponto sem volta Ao entrar em sala Todos os serviços secundários não concluídos Outros ativados como trabalho serão bloqueados Até os serviços principais serem concluídos Caso ainda tenha negócios pendentes Resolva antes se encontrar com o Hanako Isso que é embaçado Porque eu tenho um bagulho pra se encontrar com a... Com a Jude lá E esse que é o problema Aí eu fico com medo, entendeu? Eu fico com medo Eu fico com medo É isso que eu vou... Aí eu li de novo aqui Eu tô com vontade de fazer a missão da Jude, né? Só que aí eu tenho medo de fazer a missão da Jude Aí vem a missão da Panan Ai, é complicado, mano A gente dá mais C, então tá tudo bem Vamos lá Vamos fazer droga logo, mano Na moral Tô perdendo muito tempo E ainda vou ficar enrolando pra fazer essa missão aqui Bora Vamos lá Ai, ai Que vontade de desviar o... Bora, vai, vai, vai Vamos, 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 vamos Ai, que medo, cara Na moral Eu fiz os seus missões acanceladas Ai, mas que desgraça Eu não tô gostando nada Essa piranha de porcelana arrombada do caralho Eu sei Vou tomar cuidado Não é lá um dos seus fortes, né? Escuta No primeiro sinal de treta É Delta Eu também tô... E eu também tô meio assim, velho Na moral O Johnny tá certo Ai, eu tô na merda Em vários sentidos, cara Na moral Preferia não ter vindo, né? Mas tudo bem Valeu por me encontrar Valeu Tudo bem, vem Tudo bem, vem Eu que agradeço Antes de discutir os detalhes Sinto que te devo uma explicação Tenho que te contar Por que mudei de ideia E quero ajudar Não tinha tanta certeza Se tu confiasse em mim Que o Yorinobu matou o seu pai E aí? Eu sabia Desde o início Você sabia? Todo mundo da diretoria sabia Ninguém sequer se interessou Em acreditar no posicionamento Os detalhes eram todos inconsistentes Inconsistentes Você sabia, mas não fez nada Por quê? Porque a consciência começou a pensar Em nada Meu pai tinha suas falhas Eu sei Não vou ficar me iludindo Quando o inimigo precisava ser tirado da jogada Ele fazia sem nem pestanejar É um caminho que em Yorinobu Que seguiu para o meu pai Os fins nunca justificavam os meios O Saburo Horasaka sempre valorizava uma coisa Você sabe o que era? Poder, família, escorpos Poder, poder A família, nossa família Nossa família Eu era o coração dele Eu era o coração Ajudava na vida dele Garantir a continuidade A estabilidade Nunca me opus a nada Acho que as instruções do Yorinobu Diziam o contrário O Yorinobu se voltou contra o nosso pai Mas ele é um Arasaka É da família Eu não espero que entenda Só quero que saiba Que não sou contra o meu irmão Porque eu quero É bem complicado Ele é da família e matou o próprio pai Beleza Tranquilo Você não falou que a gente fez mudar de ideia Ele é o seu irmão Foi difícil Vai ser difícil Vai ser difícil Digamos que eu entenda Digamos que eu entenda Mas o que fez tu mudar de ideia? Recebemos um aviso durante... Violaram os protocolos de segurança Foi aí que surgiram as dúvidas Ficaram ainda maiores no seu esconderijo Quando o grupo de invasão do meu irmão chegou não para resgatar Mas para matar O Yorinobu claramente estava disposto a te sacrificar O meu pai tinha razão sobre o meu irmão Ele nunca se importou conosco Eu acabei me tornando o coração da família Chegou a hora da Arasaki escutar o coração A justiça será feita Você trouxe o psicófago conforme o combinado? Você está meio agitada O que te assustou? Eu... Não sei Aquele viagem já passou voando três vezes Tu acha que alguém te seguiu? Não podemos nos distrair Você trouxe o psicófago? É claro que eu não trouxe o psicófago A gente nem se conhece direito A gente nem se conhece direito Você prefere manter a guarda Compreensível Mas desnecessário Estamos aqui porque sei como salvar a sua vida Posso levá-lo até Mikoshi Dom e Koshi não existe no espaço real Mas os pontos de acesso sim E um está bom Mano, estou vendo que essa missão vai demorar pra caramba, mano Vai demorar pra caramba Debaixo da torre Arasaka Vambora daqui Agora Agora Quer ir embora O que te faz achar isso? Para de se meter pra eu ouvir ela Isso vai acabar dando merda Sente Temos pouco tempo E você vai me ajudar Por quê? O meu irmão Tá sentindo esse cheirinho? Esse mesmo de merda Cuidado pra não... Ele precisa se responsabilizar Por as ações que tomou Fala logo Está tudo em novo? Fala logo Quero que ele seja punido Vago demais Tu quer ele morto Quero que Arasaka Corporation saiba da verdade E qual é o seu plano? Qual é o seu plano? Yorinobu Hanako Soro-soro Ô louco Mano Vai dar merda Posso ser bem sincero com você? Nossa Vai dar muita merda Mano Mano Deixa eu tomar uma bebida aqui E Terei que voltar à propriedade em breve Para não levantar suspeitas Digamos que dê certo E depois Você assume o trono da Arasaka De onde você tirou essa ideia? Só me pareceu meio óbvio Afinal, o Takemura disse Que você tomaria alguma atitude Contra o Yorinobu em Night City Todo mundo sabe o seu lugar Vê Essa é uma verdade Que o meu irmão nunca entendeu Eu sei o meu lugar E não tenho intenção de rodar Intenção ou tamanho? Tu é mulher Eu que decido Assim como você deveria Então? Não gosto do que eu tô ouvindo É que eu jogue o Yorinobu Debaixo de um trem Na frente da nata da Arasaka Eu posso até ser doido Mas Isso aí é suicídio Eu sei disso E é por isso que tomaremos Todas as precauções necessárias Como... Como... O quê? O quê? Você verá Expecial um pouco Não gosto nada disso Parece que você só quer me usar Não Não, só estou oferecendo uma oportunidade Tu não é a primeira E se eu for a última Você não pode correr esse risco Porra, vamos meter o pé daqui Vê Você está bem? Você está bem? Parece que o seu tempo está acabando Não demore Tome uma decisão Tome uma decisão Não Precisa Se preocupar Você podia tomar um ar Tipo, agora Todo mundo Eu te avisei Tá fazendo o quê? Tá fazendo o quê? O que eu tô fazendo? Eu vou te mostrar como é se sentir preso nessa porra Eu te perguntei E avisei Mas tu insiste em só cagar pra essa porra Agora aquela puta de porcelana vai te usar no plano bisonho dela Ainda não concordei com nada Mas eu sei que você não sabe como esses sanguessugas funcionam Ela te encontrou cara a cara Revelou os planos Ela cravou as presas bem fundo em você Não vai ser fácil arrancar elas 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 Não vai ser melhor Pode falar Eu quero ouvir Não Então baixa a bola Nessa porra Aí acho melhor tu relaxar Estou bem Só me faltava essa vai dar pt Puts Vai da merda Vai da merda Já vi que foi errado Puta mano Por que eu vou fazer essa missão cara Na moral não era para ter se ser feita agora Não era pra ser feita agora Essa missão Mudeu Vamos ver o que vai rolar agora Vamos ver, vamos ver O negócio tá brabo aqui, mano Ixi, meu controle tá tremendo aqui Deixa eu ver Não tô gostando disso O que eu Relaxa, não é um bom Pode se acalmar Não se mexe muito Vick Vick Ah, Vick, de novo Chegou aqui, Delirado Então tive que te dar uma doce de perna Haloper Sensibilidade é bom Significa que os nervos ópticos estão intactos Minha cabeça O Bioship tá se estabilizado Parece que Alguém usou sua cabeça de porta-fagas? Como Como que eu vim parar aqui? Tu chegou se arrastando Tava só o bagaço Deu um puta susto Daí você só chegou Estou empurrando o paciente E assistiu tratamentos Mediado Fala pra ele Ah, o Johnny Eu Eu Tava totalmente fora de mim Eu sei E foi bastante Essa coisa Me dá essa porra Logo Vick Agora tu chegou Na encruzilhada Tenta sentar Com calma Tá, mas não esperam um milagre. Não esperam um milagre. Devagar. Outra vitória para os livros de história. Se tu tem algo para falar, Vic, desembucha. Tem quanto tempo que isso está olhando? Tu que me diz. Olhando para você faz pouco tempo. Na próxima, você não vai conseguir se arrastar para cá. Vai acabar morrendo. Essa é a última chance de resolver isso tu mesmo. Entendeu? Eu sei, Vic. Depois eu vejo isso. Não. Vai ver agora. Então, está vendo aquela mesa ali? Tá bom. Nela tem uma coisa que vai te ajudar a acabar com isso do seu jeito. Se tu conseguir dar meia dúzia de passos até lá, o resto está por sua conta e risco. do seu jeito, né? Bem sugestivo, doutor. Chega, Johnny. Eu preciso pensar direito. Precisa matutar um pouco, tá bom? Ou só não vai ser nesse porão. Eu entro. Tá falando sozinho. Sozinho? O quê? Sozinho? Vai resolver seus troços. Acho que eu consigo. O que você quiser. Só vamos tentar sair daqui antes. E aí, Vê? Você é... 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 Eu sou em voz alta? Foi sem querer. Fui mal. De verdade. De verdade. Não se preocupe. Eu sei o que está rolando. Eu sei que não vai ser fácil. Para nenhum de vocês. Se não quiser decidir aqui, eu sei de um lugar melhor. Eu sei de um lugar melhor. Bora. Bora. Acho que eu vi que já enjoou da minha cara. Pega leve com ele. Os chakras dele estão bloqueados. E ele tomou muito café também. Deixa eu adivinhar. Minha aura está caótica. Pois é. Claro, me mostra. Claro, me mostra. Que lugar especial é esse? Já levei o Jack lá. Já levei o Jack lá. É pertinho. É pertinho. O Jack? O que ele tem a ver com isso? O que ele tem a ver com isso? Tu vai ver. Tu vai... Vem cá. Vem cá. Eu estou numa dúvida. Dá para pegar a Misty, galera? Eu não vou, né? Claro, por causa do Jack. Mas dá? Vai com como? Eu vou dar uma olhada. Último andar. Último andar. Ele fazia essa mesma cara feia. O que? O Jack? Chega dessa merda, Chica. Não sei. Olha, isso não é muito a cara do Jack. Foi há muito tempo. A mãe tinha acabado de descobrir o lance dele com os valentinos. Sério. Com a senhora Welles de um lado e os chumbas da gangue do outro, é muito difícil tomar uma decisão. Hum. Vamos lá. Ele teve a coragem de apostar em si mesmo. Depois... Depois que eu trouxe ele aqui. Depois que eu trouxe ele aqui. Essa eu vou jogar em estrela, tá, galera? Não vou mandar no canal direto, não. Assim está como se fosse live. Tá vendo? Tá vendo? Eu venho aqui quando preciso de um refúgio. Pra meditar um pouco. Ela está dando ideia. Senta aí. Reflete sobre as merdas da vida. Valeu, Misty. Tem razão. O lugar é bom. O lugar é bom. Então, o que o Jack decidiu aqui? O que o Jack decidiu aqui? Você sabe. Serei uma lenda nessa cidade. Vou deixar você sozinha. Sinta-se à vontade. Tu me assustou nessa porra, tá? Achei que tu ia atacar o foda-se. Mas eu não taquei. Por enquanto. Por enquanto. Sabe, era uma boa ligar pra quem tu quer dar tchau. Na pior das hipóteses. Tu acha isso mesmo? Não. Tanto faz a sua decisão. O risco é alto. Se não der bom pra gente, só vai logo, porra. Se quer falar com alguém, a hora é agora. O remédio espera. Nem. Despedidas não são na minha praia. Tu que sabe. A jornada até aqui foi longa, não foi? Pensa só. Quando tu começou na porra de um lixão. E aí, tu tentou me matar. Essa aqui é a parada. A gente tá aqui, junto, contemplando essa vista de Night City. Eu só me arrependo de não poder ver como isso vai acabar. Você que tá cagando com a única opção que restou. Cooperar com aqueles monstros. Qualquer coisa é melhor. Eu acho que vale a pena arriscar com a Arasaka. Que merda foi essa? Credo, mas que teimosia do caralho é essa? É, dei tudinho de você. É, dei tudinho de você. Tem certeza? Depois disso, não tem volta, valeu? Peraí. Aguenta um pouco. Preciso pensar. Eu acho que vale a pena arriscar com a Arasaka. Que merda foi essa? E tem tudinho de... Tem tudinho de... Tomar, homi. Acho melhor esperar um pouco. Tem outra opção. Tem sabia? Qual? Acabar com isso de uma vez. Com as pílulas. Com tudo. Se a gente não fizer alguma coisa, a gente vai sofrer muito. É, eu sei. A gente não ia jogar os amantes fora? Eu tinha em mente. Tá. Eu tô perdido. Tu tem noção da merda que a gente passou até aqui? Com certeza. Nossa, foi pra terceira precita da hora. É a opção menos sangrenta de todas. Se a gente tentar outra coisa, vai dar em morte. Pessoas morrem. É assim que funciona. O sacrifício deles vale a pena? Por mim? E por você? E por você? Além do mais, é a única opção pra nós dois. Pra quê? Pra morrer? O momento que a vida foge. Nunca parei pra pensar nisso. Engraçado como você ainda consegue me surpreender. Deve ser uma das coisas que aprendi contigo. Vê. Tu tem certeza disso? Contanto que você não seja contra. Não seria a minha opinião. Mas tudo bem. Simples assim? Não vai se contrariar? Acho que eu também aprendi alguma coisa com você. Chegou a hora. Sabe? É muito bonito mesmo. Foi ótimo trabalhar contigo, Vê. Não, peraí, 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 peraí. Vai acabar sim? Não, 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 não. Não, 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 não. Caso aconteça alguma coisa, eu vou voltar, mano. Quero ver o que vai acontecer aqui. Tá? Que provavelmente aqui a gente vai zerar. Eu acho. Pelo menos eu não acho aqui. Eu vou... É. Eu vou voltar. É. Eu vou voltar. Eu vou voltar, tá, galera. Calma, eu vou voltar. Ah, vou voltar. Ah, tá. Atiramos. Provavelmente vai zerar o jogo. Eu acho que é isso. Vai, calma. Vou voltar. Eu só queria ver o que aconteceria. Deixa eu ver. É, agora não dá pra se dar força. Acabou o jogo, ó. É, ela zerou. Mas relaxa, eu vou tomar uma médica. Cara, não faz nenhum sentido. Cara, não faz nenhum sentido. Porra, ele... Olha, mano, que bosta, cara. O que é isso aqui? Relaxa, mas eu vou voltar, tá? Vou voltar no pegamento. Você vai ver. Vai ajudar. Vou deixar isso aqui. Claro. Calma aí. Eu vou voltar. Eu vou entrar de novo. Caramba, mano. Mano, tem chance de terminar o jogo assim. Que zoado, cara. É meio triste essa... Essa morte aqui. Calma aí. Vamos voltar, né? Claro. Vou terminar o jogo assim. Carregar. Vamos ver. Caramba, mano. Que finalzinho feio, hein, mano? Esse aqui, hein? Nossa, que zoado. Mas foi bem curto o game, por falar a verdade, né, mano? Se for acabar, tipo... Quando eu derrotar o... O Orinobu, vai ser bem curto, cara. Só isso. Decepcionante, hein, velho? Vai ser muito decepcionante se o jogo acabar aqui agora, mano. Espero que tenha muito, mas muito mais missões, cara. É claro, vou fazer aqui e vou carregar de novo, né, mano? Eu não sou trouxa. Eu queria ver só como se acabaria o game assim, velho. Falei, caramba, vou dar um tiro na minha cabeça. Você é louco. Ainda bem que tem um checkpoint. Nossa, a gente é tipo o Zero de Subaru, cara. Que da hora, velho. Nossa, você é muito louco pensando nisso, né? E aí? E aí? Quem ganha uma briga? Oh, você tava ouvindo. Ele levantou? Ele levantou? Era o Walsh, né? Não. Não. Nunca levanta. Sim. Como assim? É reprise. Uma que eu gosto de ver. Por que tu ficou puto, então? Você já sabe quem ganhou. Você já sabe quem ganhou. Sei lá, na real. Acho que eu gosto de pensar na hora que o Walsh deve ter vacilado. Alguma teoria? Alguma teoria? Quando subiu no ringue para enfrentar alguém mais forte, mas... É meio estranho chamar isso de vacilo. Nem sei como agradecer por tudo que tu fez, Vic. Fiz tudo o que dava pra fazer. Então fala, vou fechar, vou fechar tudo. Leva os remédios e vai fazer teu lance. Valeu, Vic. Valeu, Vic. Vou fazer qualquer coisa, tamo aí. E aí, Vê? Você pensou em voz alta? Foi sem querer. Foi sem querer. Foi mal. De verdade. De verdade. Mano, que da hora, velho. Tipo, a gente fica pensando assim, velho, mano. Que da hora, esse tipo, o Ezio, você pode voltar ali, cara. O chakras dele estão bloqueados. E ele tomou muito café. Se eu tiver, mano, se eu tiver um Subaru, dane-se, cara. Se eu tiver um Subaru, sei que eu tenho um poder, né? Eu posso usar o que quiser ali. Mas seria da hora se tivesse mais opção. Mano, imagina se tivesse... O Jack, eu pudesse salvar o Jack. Mano, seria muito da hora. Claro, me mostra. Pena, né, que... Que lugar especial é esse? Já levei o Jack lá. Já levei o Jack lá. É pertinho. É pertinho. O Jack. O Jack. O que ele tem a ver com isso? Tu vai ver. Tu vai ver. Vem cá. Então, naquela realidade eu morri. Mas nessa, não. Mano, mas que da hora, gente. A câmera foi pra mostrar o nosso rosto, cara. Que da hora, velho. Muito bacana, mano. Mano, eu achei super demais aí. Mostrar essa cena assim. Eu não chorei. Porque, tipo assim, eu sabia que não era o final, né? Tipo, mano, certeza que não é o final. Tipo, mano, certeza que não é o final. Ele fazia essa mesma cara feia. Quem? O Jack? O Jack? Chega dessa merda, Tica. Não sei. Não sei. Olha, isso não é muito a cara do Jack. Foi há muito tempo. Foi há muito tempo. A mãe tinha acabado. A mãe tinha acabado de descobrir o lance dele com os valentinhos. Sério. Sério. Com a senhora Welles de um lado. Tem como salvar aqui, rapidão? Só pra... Né? Ter certeza aqui pra eu não fazer merda de novo, né? Nossa, cara. E os chumbas da gangue do outro. É muito difícil tomar uma decisão. Deixa eu só faço merda de novo. Ah, sim. É bem melhor. Ah, sim. É bem melhor. Ah, fresco. Tá vendo? Tá vendo? Eu venho aqui quando eu preciso de um refúgio. Pra meditar. Pra meditar. Valeu, Misty. Valeu, Misty. Tem razão. Tem razão. O lugar é bom. Então. Então. O que o Jack decidiu aqui? Não. Não. Você sabe. Você sabe. Serei uma lenta nessa cidade. Passar aqui. Vou deixar vocês... Vou deixar vocês... Sinta-se à vontade. Sinta-se à vontade. Me assustou nessa... Me assustou nessa porra, tá? Achei que tu ia atacar o... Achei que tu ia atacar o... Foda-se. Mas... Mas... Eu não taquei. Por enquanto. Por enquanto. Bora lá, vamos. Essa galera é uma boa ligada pra quem tu quer dar tchau. Na pior das hipóteses. Tu acha isso mesmo? Tu acha isso mesmo? Não. Não. Então tu faz a sua decisão. O risco é alto. O risco é alto. Se não der bom pra gente. Se não der bom pra gente. Só vai logo, porra. Se quer falar com alguém. Se quer falar com alguém. A hora é agora. A hora é agora. O remédio espera. O remédio espera. Despedidas não são. Despedidas não são. A minha praia. Ah, pera aí, galera. Sabe. A jornada até aqui foi longa, não foi? Pensa só. Tudo começou na porra do blis. Só me arrependo de não poder. Você que tá cagando. A única opção que restou. Cooperar com aqueles monstros. Qualquer coisa é melhor. Eu acho que vale a pena arriscar com a Ara Sarka. Eu quero confiar na... Ah, cara. É pra uma... Mano. Nossa, eu tô... Mano, brisei agora, galera. Desculpa. Eu já entendi, já. Mas esqueci não, afinal. Pera aí. Dá pra fazer outra escolha. Depois disso, não tem volta, valeu? Tem volta, valeu. Pera aí. Pera aí. Também tem outra opção, sabia? Qual? Acabar com isso de uma vez. Com as pílulas. Com tudo. Se a gente não fizer alguma coisa, a gente vai sofrer muito. Tá, foi uma ideia idiota. Fiz que eu nem falei. Eu acho que vale a pena arriscar com a Ara Sarka. Que merda foi essa? Que merda foi essa? Tem certeza? Depois disso, não tem volta, valeu? Tá, vou tomar um remédio. Acho melhor esperar um pouco. Vamos tomar um remédio. Tá. Só não perde a linha. Aê, na boa, tô pouco me fudendo. Tô sentindo que tu vai se arrepender dessa decisão. E na hora que isso rolar, não vou estar do seu lado. Pode ser minha última chance. Se não der certo, Só quero estar lá. Consciente. Te vejo dentro da Mikoshi. Johnny. Johnny. Tá. Agora sou só eu. Agora sou só eu. Bora. Finalmente. Eu aceito a sua perda. Você demorou. Você demorou. Nesse meio tempo. E Orinobu fez o seu jogado. Como assim? Como assim? O meu irmão. O meu irmão. Me convidou para a sua residência em North Oak. Te trancar, Fiô? Te trancar, Fiô? Sim. O pessoal dele está me pediando por segurança. Tu acha que o Iorinobu sabe? Muitos fatores podem ter levantado suspeitas. Não vejo nenhum outro motivo para ele me prender aqui. É, galera. Projeito é no final mesmo. Mas acabou rápido, cara. Não esperar. Ah, não, mano. Na moral. Acabou rápido assim, velho. Vai acabar rápido. Aí vai ter as secundárias para fazer e só. Ah, mas que merda. E agora? E agora? Não podemos mais esperar. Tenho que sair daqui. E para isso, preciso da sua ajuda. Onde você está? No Victor, meu medicânico. Atrás de uma loja chamada Mists Esotérica. Vou mandar alguém até você. Vão te levar para a residência. Depois vamos juntos encontrar meu irmão na Torre Arasaka. Nossa, cara. Na moral, mano. Não, sério. Na moral. Que bosta é essa, velho? Sou só eu. Vou resolver tudo por conta própria. Alô, tem alguém aqui? Alô, tem alguém aqui? É o que o Vic disse. Vou resolver isso eu mesmo. Tá, e agora? Tô esperando a carona. Tô esperando a carona. Então entra. Espera com a gente. Espera com a gente. O que é isso aqui, hein? O que é isso aqui, hein? É o seu Sarninha. A gente encontrou o coitado no lixo. Pera aí, galera. Tem dois tipos de remédio? Calma aí. Eu tenho que ver isso aqui. Se tem dois tipos de remédio. Se é para ficar com o Johnny. Ou se eu... Mano, eu não entendi nada, cara. Na moral. Não entendi nada. Espera aí. Tem vários sinais, mano. Pelo jeito. Calma aí. Tem dois sinais, pelo jeito, galera. Tô vendo aqui no YouTube agora. Só que eu quero saber se tem o final... Se tem o final para ir com o Johnny, entendeu? Eu tô preocupado com isso. Espera aí. Deixa eu salvar o jogo aqui. Tem aqui. É, deixa eu só dar um save aqui. Tá? É só para ver mesmo se tem um final tipo para ir o Johnny comigo. Eu só quero ver mesmo isso. Agora eu fiquei curioso, tá ligado? Espera aí. Espera. Calma, não. É aqui. Não. É aqui. É aqui. Beleza, galera. Vou passar rapidinho aqui. E vamos lá. Porque eu tô curioso para saber se tem tipo dois finais, tá ligado? Se tem um final para o Johnny comigo, entendeu? Porque eu quero fazer esse final, né? Com o Johnny comigo, tá ligado? Não quero fazer sozinho. Quero ir com o Johnny, mano. O Johnny é meu parceiro. Sempre esteve comigo, tá ligado? É nós dois, cara. Vai ser nós dois e é isso, mano. Eu não tô entendendo nada desses remédios, mano. Eu buguei, cara. Eu buguei. Na moral, eu buguei. Eu não sei se eu prestei atenção direito. Acho que eu precisava voltar todo dia. Mas depois eu vejo, mano. Depois eu vejo. Vai entender melhor esses remédios aí, né? Eu achava que antes era um remédio de você matar pela arma ou matar pelo remédio. Depois eu achei que era um remédio de eu ficar eu sozinho e o Johnny desaparecer. Agora eu tô achando que se eu tomar o... Aí eu tô achando que tem dois remédios. Aí se eu tomar aquele remédio, eu vou ficar com o Johnny. Mano, eu buguei, cara. Será que é tipo... Ou eu dou o controle pro Johnny... Ou eu dou o controle pra mim. Se for badal com o Johnny, prefiro eu mesmo ficar no controle, tá ligado? Deixa eu passar. Vai, vai, vai. Quero passar logo. Vai, que vai embora. Vai. Passar, bora. Vai, fala aí, Johnny. Bora, bora. Vamos. É, não vai mudar nada, não. Oh, meu Deus do céu. Não vai mudar nada, não. Não tem opção. Ou é arma, ou você toma um remédio, ou você toma um tiro na cabeça. É isso. É. Ou, quer dizer, ou você toma um tiro na cabeça, ou você toma um remédio e fica com... Isso é isso aí. Ai. Vamos que vamos. Se for pra eu ficar vivo e o Johnny ficar triste, infelizmente eu vou ter que ficar vivo, hein, Johnny. Desculpa aí. Eu gosto de você, mas, felizmente, não dá pra gente morrer junto nessa, não. Eu tenho outras coisas pra fazer. Você já viveu o seu tempo, eu não vivi o meu. E é isso. Sei que você quer se vingar da Arasaka. Faça ideia do que tá acontecendo, mano. Na moral, eu tô bugado. O pessoal tá dando risada na minha cara. O pessoal que tá vendo aqui. Mas já tá no final, pelo jeito. Já tá no final. Que triste, né, mano? É triste isso. Não é o único. Já que vai esperar... Já que vai esperar se eu fizer uma leitura? Tá, pode ser. Tá, pode ser. Alguns acreditam que existe mal que deve ser expurgado com forças divinas. Outros dizem que a mudança por si só é um mal. Mas também não é verdade. Todos os dias, o tempo todo, nos tornamos algo novo. Não deveríamos temer as mudanças. Mas sim quem podemos nos tornar. Conhecer o caminho é importante. Eu preparei assim. Especialmente pra você e pro Johnny. O seu futuro é o dele. E vice-versa. Galera, caso termina com um final que eu não goste, tá? Eu vou voltar tudo, tudo, antes de falar com essa mulher aí. Pra depois fazer a missão. Porque, tipo assim, falaram que eu vou terminar o mundo da rua. Parece que... Parece que você vai... Você pode terminar o final com alguém, né? Você vai terminar o final com alguém, tipo, com a Panam. E o final pode mudar. Dependendo de quem você termina o jogo. Então eu quero ver isso. Mano, eu tô curioso pra saber se esse é o final. Se esse não... Mano, na moral, se for o final eu vou ficar muito decepcionado, cara. Com a Cid. Meu Deus. Eu vou ficar muito decepcionado, cara. Tá, tô pronto. Tá, tô pronto. Você que começa a ver. Você que começa a ver. O louco. O louco. Mas que surpresa. Mas que surpresa. Vamos analisar melhor. Vamos analisar melhor. O louco simboliza o início de uma jornada. O aviso de uma coisa nova chegando. É a criança interior. É a criança interior. Curiosa com o mundo. Coisas ingênua e inconsequente. Parece bastante com o ver antigo. O mágico. Uma pessoa de grande talento e carisma. Um líder. Parece o Johnny. A carta tá invertida. Isso pode significar uma tendência a vícios, instabilidade mental. Tá, com certeza o Johnny. É perturbado pra porra. As últimas cartas são sobre o futuro de vocês. O diabo. O diabo. Não tem outro baralho aí, não? Não tem outro baralho aí, não? Um mais alegre. Não é brincadeira, vê? Não é brincadeira, vê? Um diabo invertido. Um diabo invertido. Um diabo invertido. Jogação. Perda de controle. Perda de controle. Perda de controle. Mal. 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 Qual é o seu plano? Eu não sei qual é o seu plano. Mais pensa nisso como aviso. Tá. Tá. Nil do Johnny. Nil do Johnny. A lua. A lua. Bom. Não é tão ruim assim, né? Eu não sei ver. Eu não sei ver. A lua é mistério. A lua é mistério. A lua é mistério. A lua é mistério. Eu acho que a carona chegou. Eu acho que a carona chegou. Espera, esse carro. É da Arasaka? Acertou. Acertou. Mas vê. Eles mataram o Jack. Agora tu tá trabalhando pra eles. Acha que eu não lembro? Não gosto disso tanto. Gosto você. Mas as outras opções, as piores. Trair um amigo. Não dá pra justificar isso. Você não tem o direito. Mano, o que eu fazer? Você não joga direito de me julgar. Você mudou. Pra pior. Pra pior. Mano, que merda eu vou fazer então, velho? É aqui que remendam as coisas high-tech da Arasaka. Encantador. Cadê o medicamento? Vendo a sorte em osso de... Lá atrás. Mano, que boa. Mano, na moral, eu não sei o que fazer, velho. Na moral, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Agora ferrou. Eu não sei o que fazer. Na moral. Anders Helman. Vivo e bem. Vivo e bem, pelo jeito. Achei que teu chefe te largaria em algum canto depois daquele teu voo pra Kang Tao. Pra Arasaka? Pra Arasaka? Tenho mais valor vivo e bem do que ferido ou morto. Eu também. Eu também. Então para de ir lá e me leva pra Aranako. Claro. Claro. Aranako. Aranako. Você se lembra do que a gente conversou? Do construto na sua cabeça. E como ele afeta as decisões que você tomou. O mesmo construto que na vida passada detonou duas ogivas nucleares. Mano, na moral, eu não sei o que fazer, velho. Eu tenho a opção de voltar. Carregar, né? Que coincidência interessante. Eu fiz esse final mais lixo que teve. É sim. É sim. Mas não tanto quanto essa tua paranoia aí. Tu acha mesmo que eu tô armando pra eles? Não sei o que eu acho. Mas vou ficar de olho em você. Então vamos. Então vamos. Eu quero saber qual final eu vou ficar de boa com o Johnny. Qual final a gente vai ficar de boa comigo. Mano, na moral, eu não sei o que fazer, velho. Na moral. Agora eu tô falando de dois bumbos, mano. Porque eu não sei o que fazer, velho. Não sei se vai dar certo esse final. Não sei se a gente vai me perdoar. Não entendo porque vocês, o audácio, estão aqui. Ou porque eu tô aqui. Dirigindo pro senhor ver. Vai com calma, viu? Calma, viu? Vai danificar essa porra. Direi o que agora? Direi o que? É um chofer? Não concordei com isso. Nem eu, sendo bem sincero. Só cala a boca e dirige. Vamos ver esses finais aí, mano. Elástica, mas lá atrás ele vai ter live. Caso eu não dê merda aqui, eu volto tudo de... Mano, eu volto tudo bem do Victor. Quer dizer, desde a... Desde fazer essa missão da Hanako, cara. Tudo, tudo. A limusine é a Arasaca. Mas vão ter guardas depois do ponto de controle. Tenta agir naturalmente. Ou melhor, tenta manter a calma, que isso já vai se resolver. Tá tudo em ordem? Puta que pariu. Você pirou de vez, caramba. Explode tudo. E agora? Não vão deixar chegarmos perto dela. Vamos ter que passar por cima deles. Fica à vontade. Você pega a Hanako, que eu cuido do VA. Estou no quarto, na parte central do prédio. Anders, você pega o VA. Mas antes, precisamos neutralizar quatro guardas. Vê, entendeu? Aham. Neutralizar eles. Vou interferir na comunicação para não chamarem reforços. Cara, eu estou muito preocupado do que vai acontecer aqui agora. Vamos testar esses finais aí, cara. Cuidado. Tem outros cinco guardas lá fora. E um morador na garagem à esquerda. Vamos lá. Atirar! Vem aqui. Vem. Vamos ver no que vai dar isso aqui, galera. Ah, eu estou muito preocupado, velho. Se der merda. Precisamos. Vamos. Vamos. Tô com medo de acontecer merda, cara Tô com medo de acontecer 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 Temos um trabalho a fazer Tô com medo de acontecer 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 Vou fazer um final ruim, mano. Que merda. Não está um pouco cedo para beber? Bom, se ajuda a manter a calma. Mas alguém aqui tem as mãos tremulas. Por que não? Pode ajudar a relaxar. Ah, estranho. Não tem sabor. Estranho mesmo é isso só ter acontecido agora. Como assim? O seu sistema nervoso central. Mas que confusão. Você vai perder a audição, depois a visão. E não dá para reverter? Ele te fez uma pergunta. E eu não tenho uma resposta. Não aqui. Sem equipamentos adequados. Sem tempo a perder, né? Será que ela vai me jogar fora, mano? Vai acabar o negócio e ela vai... Você já preparou tudo? Quase. O que eu vou fazer, cara? Na moral. Será que o Takemura morreu mesmo, velho? Na moral, eu não estou tancando isso, velho. Para mim ele só estava desaparecido, tá ligado? Vai ficar devendo. Ficou. Puta que pariu. Ele vai conseguir? Ele precisa. Vai ficar tudo bem. Tudo bem? Por aqui. Por aqui. Você não vai ter outra chance. É? De quê? De me falar o seu plano. E se eu não tiver nenhum? Não me faz de bobo, Hanako. Ih, uhum. Você e o Takemura tiveram um plano para o dia do desfile. Interessante. Um segundo depois, nada sobrou dele. Mesmo assim, cá estamos. Sabe por quê? Porque às vezes, você precisa olhar a verdade nos olhos. Pois é. Foi o que eu acabei fazendo, graças a você. Você tem um olhar bem sincero. É assim que você quer influenciar o conselho da Arasaka? Comigo olhando para eles? A arma está preparada. Se o meu charme não rolar, vamos a um método mais aprovado. Já entendi onde tu quer chegar. Você verá. Assim como todos eles. Quero só ouvir, hein? Para onde vamos? Esse é um dos segredos mais bem guardados da Arasaka. Espera aí, isso é o... É o... Escritório do meu pai. Réplica fiel do original em Tóquio. Ele mandou fazer um em cada sede da Arasaka no planeta. Todos os mínimos detalhes. Todos os objetos. Como se ele pudesse andar cegamente. É assim que ele é. Meticuloso. Exigente. Era. Era. O que você disse? Quis dizer que era. Quis dizer que era. Eu fiz umas escolhas de merda então, hein, mano. Se o final for uma bosta aqui, hein. Eu já estou quase me arrependendo já. Mas como eu falei, galera, qualquer coisa eu vou fazer outros sinais, mano. Até eu me sinto satisfeito. Se eu não me sinto satisfeito com esse final, eu não vou fazer, não. Eu, hein. Eu vou fazer... Vou salvar vários, né. Vou salvar vários finales. A Mikoshi só pode ser acessada por uma sala debaixo da Torre Arasaka. Antes de interrompermos essa reunião, temos que fazer mais uma coisa. Mais uma coisa. Hã? Estou sentindo que você não está me contando a verdade do que está rolando. Porque não estou contando toda a verdade mesmo. Eu sou precavida. Achei que existia confiança entre nós. Existe uma confiança entre nós. Por isso que você está aqui. Apesar de que... Apesar de que... Antes... Antes você me sequestrou. Antes você me sequestrou. Procurei a ajuda dele. Procurei a ajuda dele. Quem? Quem? Meu pai. Meu pai. O escritório não foi a única réplica que ele fez. O quê? O quê? Vamos ver onde isso vai dar. O que você fez? Ai, caralho de asa. É isso aí, é isso aí, seu imbecil. Então, o Silverhand mandou um salve. Ele é um ser único. Acabou, podemos ir embora. Vamos passar daqui, vamos passar daqui. Johnny, que caralho, agora não! O que vai rolar aí, mano? Nossa, velho. Que moça é essa, velho? E aí, guys, quando acabar aqui, se acabar aqui, vai ser o final? Não, provavelmente não leve demais. A cada segundo que passa, eu fico mais fraco. Vamos logo, vamos logo. Vamos, pode deixar. Esse é o seu povo? De certa forma. Como assim? Enquanto tiverem fé em mim, ou no meu dinheiro. Não sei. Acho que é tudo a mesma coisa pra eles, né? Você sempre sabe o que diz. Por isso, tu me trouxe até aqui. Enfim, motivações à parte. O importante é que eles atirem pro lado certo. Comitem o recuso. Somente. Você diz quando toda a diretoria recusar o que você disser. Pessoa. Sim. Não. Segurança. Temos uma invasão. E depois, também vou ter que... O que foi agora? O que foi agora? Quem é ele? Quem é? Por acaso ele tá armado? Por acaso ele tá armado? Me atrasei. Perdão. Hanako? O que tá fazendo aqui? O que tá fazendo aqui? Meu irmão. Meu irmão. Cadê ele? Ele mandou começarmos sem ele. Então, vamos começar sem ele. Vamos começar sem ele. Sim? Começar o quê? A remoção do Yoronobu do seu cargo como diretor da Arasaka. Eu ouvi isso daí direito? Eu ouvi isso daí direito? O que você está fazendo? Você não pode ir. Você não pode ir. Achou que você não esteve uma explicação, né? Vê, essa é sua cadeira. Ah, não deixarei que me tra... Posso? Posso? Tá todo mundo esperando. Tá todo mundo esperando. Vamos, vai, vai, vai. Vai. Isso é um absurdo. Obrigado. Obrigado. Yoronobu assassinou meu pai e usou sua morte para justificar seus atos perigosos. E vocês sabiam disso. Todos vocês. Fascinante. Absurdo. Absurdo. Palavras e nada além disso. É só o que tem? Tem uma testemunha. Vocês caíram nas mentiras do Yoronobu que nem patinhos. Custa muito serem dócil agora. Esse showzinho está me entediando. Alguém pode chamar a segurança? Ótima ideia. Ótima. Podem mandar direto para o Yoronobu para perguntar o que rolou no Compec Plaza. Só lembra de mandá-los armados. Seu chefe estrangula as pessoas quando se estressa. Uma acusação séria, pode crer. Mas nada além disso. Se nosso depoimento não basta, talvez vocês escutem o meu pai. Arasaka-sama? 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 É assim que vai convencer a gente? Vai convencer a gente? Um truque mágico. Margetto, omae que a militektono sem lenceu, eu me disse assim. Omaeには, 3つ no modoが欠かけている. 自身,自身,そして根性だ. Arasaka-sama, eu... Muitaところ,あれから何も変わっていないようだな. É, é ele. Arasaka-sama, qual é o seu comando? Hanakoの指針にしたわい. Hanakoの発生の言葉は全て私の言葉同然だ. Alguma objeção? Que merda é essa? Que merda é essa? Claramente, alguém supõe. Quem ativou o isolamento? É você? Isso é obra sua, Hanako? Onde a gente aqui até derrorarmos uns aos outros, como os outros, como ratos. Talvin? Você trouxe mais dessa história? Mais dessa história? Das ruas? Eu te fico matando. Estamos com muitas baixas Estamos com muitas baixas Como? Neutralizar a gente Neutralizar a gente Não acredito que ele iria tão longe assim Eu reunirei força e assumirei o comando da Torre Arasaka Você precisa achar o meu irmão Este elevador levará você à cobertura Onde poderá entrar no andar do Yoronobo Quero que tragam ele Vivo, vivo, depois disso tudo Ele ainda é o meu irmão Se encostar em um fio de cabelo dele Nosso corpo será anulado É Radimina sai Radimina sai Eu vou lernei Eu vou lernei Vamos lá. Vamos lá ver, sim. Vamos lá. 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 O louco, que bugado. Caramba, eu estou na fertilidade agora, no final ainda, e no final eu vou na fertilidade, Brincadeira, né? Hum. Ué, calma. E o elevador? E o elevador? Nossa Conseguimos desbloquear Muito cuidado Os homens do Yorodou Certamente estarão à espera Eu me juntarei a você Quando a situação estiver sob controle Vamos ver né O que vai acontecer agora O que vai acontecer agora O guarda da Arasaka Protege o imperador japonês Da bala de um assassino 2071 A segurança da Arasaka evita revoltas Em massa em São Francisco E salva a cidade da perdição 2074 Uma investigação da Arasaka Acaba com uma unidade terrorista No meio de janeiro Põe fim aos atentados e pune os responsáveis Você receberá A folha de trilha rede O chip dele ficou Espera aí galera O que vai acontecer agora? A folha de trilha rede 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 O que é isso? Os guardas já eram. Tem uma sala grande à frente. Meu irmão colocou os melhores homens para proteger. Você sabe o que fazer. Meus trilha-redes cuidaram das moças. Pode seguir em frente. Bora. Entrei no escritório. Que jeito. Tá, vamo. Poxa. Como se eles fossem facilitar nossa vida. Ah tá. Caralho. Caralho. Ah não é. Um. Um. Esse. Um. Um. Tchau! Eita Toma 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 Pode não Não Ah não, que bosta, mano Eu tava, mapa, eu tava pra gente carregar a vida, mano Eu tava quase morrendo, que saco Ah, mano, eu tô de brincadeira, mano Muito lento, velho, pra carregar a vida Ah, bosta Tá pouco, mano Pouco, pouco Tudo bem, tudo bem Vamos esperar, vamos guardar aí Pra galera que não tá entendendo ainda, mano Ó, vou fazer esse final aqui, ó Fazer esse final, tá Fazer esse final, né Provavelmente é um final, né Vou enfrentar o Smerch, depois o Orinoba ali Matar ele Aí depois disso Depois desse confronto aqui com o Orinoba e tudo mais Cadê Smasher Aí Eu vou Provavelmente vou terminar a live Eu acho, não sei E aí a gente faz os outros finais Nossa, que saco, mano Eu tenho que fazer tipo de novo Isso é uma bosta, mano Nossa, na moral Que raiva, mano Sacanagem Cadê 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 Da Mãe Maldita Nossa, que raiva Eu tô puto demais, mano Na moral Tem aqui também Trouxa Desgraçada Morre Nossa, mano Eu vou, mano Eu vou encher tanto esse cara de bala Que ele vai ver, velho Meu tira tá catando aqui Nossa, na moral, mano Nossa, ele tá ferrado na minha mão Pera aí Colocar armadura e tudo agora também Pera Nossa, mano Vou encher tanto ele de bala Que ele, mano Vai Nossa, cara Fiquei puto agora Na moral, mano Nossa, eu tô muito puto, mano Deixa eu aqui Deixa eu colocar meu capacete já Fica preparado Deve é Vamos lá Calça Deixa eu ver se tem mais forte Não Tem essa de 46 Tem essa nova de... Não Essa de 46 é mais melhor Beleza Deixa eu ver se tem Sapato novo Esse aqui é mais forte Mas vou ficar com esse mesmo Que esse é mais estiloso E dane-se Blusa Blusa Não 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 tem nenhuma Pera Pera aí, galera Eu vou no banheiro Já volto, tá Deixa eu ver Casaco E a armadura mais forte A gente coloca 86, né Vou usar esse aqui É isso aí Pera aí, galera Eu vou no banheiro Já volto, tá Rapidão Tchau 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 Espera aí Calma aí Toma, 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 toma Contato inimigo avançando O que? O que? Vamos ajudar Bom, atleta Cid Eu acabei de lutar Escolhar Ele acol детей Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá aguentando, hein? Tá aguentando? Tá aguentando, soltário? Toma, toma, toma. Toma. O que me diz, Johnny? O pau no cu virou sucata. Pois é. Vai ter que resolver. Smash. Nem tenta levantar seu... E aí, Johnny. Que tal? Essa foi por você. Foi pelo Johnny. Vamos lá. Confronte o Irinoba agora. Fraquinho você, hein? Smash. Fraquinho, fraquinho. Quase lá. Quase lá. Quase lá. Quase lá. Eu também. Lembre-se. Quero ele completamente ilenso. Lembro-se. Lembro-se. O privilégio é todo seu. Prazeres violentos. Com fins violentos. Você? Você? Cadê a minha irmã? A sua querida irmã? Aquela que seus homens quase se mataram. Ela deveria ter ficado em casa. Fora do caminho. Fora do caminho. Eu tentei protegê-la. Se ela corria algum perigo. Era a sua causa. Onde ela está? Onde ela está? A sua querida. A sua querida. Espera aí. Já deve estar chegando. Já deve estar chegando. Até lá. Até lá. Eu tenho que te vigiar. Eu tenho que te vigiar. Então sem gracinha. Então sem gracinha. O que eu faria? O que eu faria? Já tentei tudo. Já tentei tudo. Não me resta nada. Não me resta nada. Você ferrou. Ninguém mandou um. Disso você não vai precisar. Disso você não vai precisar. Só tem uma bala. Só tem uma bala. Não é pra você. Não é pra você. Veja. Veja. O que você vê? O que você vê? Um cara que perdeu. Um cara que perdeu. Sol. Sol. Eu vejo milhões. Eu vejo milhões. Kyoto. Kyoto. Dubai. Dubai. Paris. Paris. Eles tiveram chance hoje. Mas perderam. Mas perderam. Mas chance. Mas chance. Mas chance de quê? Chance de quê? De esquecerem o medo. De esquecerem o medo. Não faz sentido. Não faz sentido. Não. Não. Medo. Desde que eu me lembro. A única coisa que não posso negar. Ele sabia. Instigar medo nas pessoas. Saburo. Saburo. Ele dizia que tudo de valor era apenas uma bandeira ao vento. E o vento é o medo. Então. Sabe o que ele fez? Jogou na minha cara. Foi a única vez que ele se enganou. Que ele se enganou. E nos outros. E nos outros. Funcionava. Todos temiam ele. Todos temiam ele. Até agora. Até agora. Você viu. Você viu. Morreram de medo. Morreram de medo. Morreram de medo. Falando numa caixa. Falando numa caixa. Ridículo. Ridículo. Eu mudaria isso. Mudaria isso. Se você não tivesse aparecido. Se você não tivesse aparecido. E olha que você pensou em liderar tua corriguezinha. Mas largou todos os sonhos e ideais. Ideais pra alcançar o poder. Poder? Poder. Sério? Poder? Poder. Os terroristas explodiram esse prédio há 50 anos. É, fiquei sabendo. E? No que isso ajudou? Não muito. Em nada. Mas aprendi uma lição. Se não basta plantar as bombas. O que pode ser feito? Você vira a bomba. Amém. Palabra. Tempo. O que é isso? Você pode ficar com o Helman? E você? Preciso ficar com meu irmão Está na hora de cuidar do seu problema Vamos lá O destino é uma desgraça O que você disse? Você passa a vida inteira lutando por algo Só para virar exatamente o que mais tem É, literalmente Acho que você não tem O que você disse? Mano, o que será que vai rolar, velho? Mano, na moral, se o Johnny não aparecer, velho, esse é o final mais bosta, gente, todos. Ah, não, o pior foi aquele que a gente morreu, aquele final é um lixo, mano, quem escolhe aquele final só pra ganhar conquista, se tiver, né, nem se tem conquista com aquele final, nem vi. É o Johnny? Funcionou, funcionou, consegui, consegui. Johnny, Johnny, acumpriu a palavra, acumpriu a palavra, te olhando agora, só lembro de quando a gente se conheceu, ainda vejo aquele mercenáriozinho qualquer, ele antes cheio de antes, não mudou porra, não mudou porra, não mudou porra, não mudou porra. Você entendeu errado, aquele ver nunca teria chegado tão longe, eu não teria sobrevivido, tive que me fortalecer, tive que me fortalecer, e consegui, e consegui, talvez, mas aquele ver não aguentaria uma traição, é isso que você acha, isso que eu te traí, que eu te traí? Melhor, noito, noito, você traiu acidente, você traiu acidente, você traiu acidente. Relaxa, vamos fazer outros finais, calma. O que você está querendo dizer? O que você está querendo dizer? E o chip fez mais do que só misturar nossas memórias, aquela linha, aquela linha e separar um veio, um grande, bom, sumiu, já faz tempo, já faz tempo. Eu ainda estou aqui, eu ainda estou aqui, eu sei do que eu quero, eu sei de onde eu vim. Eu, 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 quem é? Será que tu sabe? Será que tu sabe? Está esperando o que? Está esperando o que? Eu, sei lá, sei lá, eu me perco quando fecho os olhos. Estou mais forte do que nunca. Mas eu não consigo manter a sanidade. Como você se sente? Mal, eu acho. Mal, eu acho. Triste. E decepcionado. Eu sei. Somos uma rede amaranhada. Juntos e misturados. Então se você está aqui para me contar alguma coisa, é porque quer ouvir você mesmo. Quero que a gente se separe de uma boa, Johnny. Como amigos. Eu não sei se isso vai ser possível. Olha só. Estão me abrindo numa mesa de operação. Os médicos tiraram o chip quando a gente conversa. Você sabia que esse dia ia chegar? É o dia em que eu iria querer ser normal de novo. Mal de novo. Iria minha vida de volta. Normal é muita tosquice. Eles estão arrancando um pedaço de nós. Você vai sentir o vazio enorme. Que escolha eu tive? Que escolha eu tive? Dar o braço a você? Pensar um pouco num grego chamado lealdade? Se essa paranoia é porque você está com medinho de ser jogado em outra... Relaxa. Relaxa. Eles vão te apagar. Eles vão te apagar. Tu nunca vai entender. Tu nunca vai entender. Não tem a ver com a raça. Nem com a vida ou a morte. E tem a ver com o quê, John? Me explica aí. Me explica aí. Tem a ver com princípios. Sempre teve. Sempre teve. Pode trocar carne por cromo. E ver uma fantasia de ele. Foda-se. O fim. O fim. O fim. A partitura. Que a gente toca na porra da vida. Toca na porra da vida. Você se aprendeu? Ela mostra o caminho de casa. Ela ajuda a gente a se recuperar. Esse é o Lemano? Tu acredita nisso? Tu acredita nisso? É só uma coisa que o Johnny aprendeu com mim. O antigo verbo. Não quero ficar prolongando isso. Só... Só... Te vejo por aí, Johnny. Te vejo por aí, Johnny. Te vejo por aí, Johnny. Te valeu. Por tudo. Se não fosse por você, eu já teria morrido. Muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. Lembra do que o Dex perguntou? Põe na sombra. Põe na sombra. Gritaria. Claro que eu lembro. O pena que tu escolheu errado. De verdade. De verdade. Eu também acho. Mano, não sei o que fazer, mano. Vamos ver, né. Eu vou fazer outros finais. Calma, galera. Esse vai ser o meu final principal não Porque eu não curti muito assim Foi melhor do que o outro, né, mas Né, esse aqui também não é tão legal não Mais que eu me salve, né Era um jeito, tipo Será que tem um jeito, tipo, de salvar eu e Johnny? Os impulsos neurais foram redirecionados para o processador neural Uma medida temporária Quando posso esperar o volatório completo? Enviarei até o fim de semana Novamente, meus parabéns pelo seu sucesso Adeus Prepare a sala do paciente Onde? O que? Cadê o Johnny? Todos os engramas foram removidos do construto A loucura se foi E? O apagamos como combinado Eu... Eu tô ouvindo Eu tô ouvindo Roxo Roxo Mas que... Mas que... É uma sinestesia temporária Criamos sinapses no seu cérebro Acho que eu vou vomitar Acho que eu vou vomitar Tá difícil lembrar Como eu cheguei aqui Algumas lembranças se perderam pra sempre Outras voltarão Você precisa manter a calma O processador neural está sobrecarregado Qualquer estresse desnecessário só vai piorar a situação Eu ainda sou o V? Eu... Eu morri Morri De novo De novo Está tudo em ordem Não Tô sentindo Um vazio Como se estivessem me puxando Me esticando Esticando Retirem o paciente Por favor Por favor Bloco de notas O progresso e a sua trajetória ainda não são evidentes A remoção dos tumores foi uma tarefa complicada A operação do engrama foi um verdadeiro desafio Vamos lá Será que o navio de Teseu desmontado em peças separadas e remontado ainda é o mesmo navio? Retirem o paciente, por favor Somos pioneiros Os primeiros a separar gêmeos por conjunção mental Sim, no fim, até a alma humana pode passar por uma cirurgia Fim da nota Fim da nota Quando estou em Kyoto Escuta o piado do Koko Sinto saudade de Kyoto Oi Descanse A médica virá te examinar em breve Mano, que merda está acontecendo Tô louco, mano Ainda bem que eu vou ver outros finais Que final doido, cara Sei que ainda vai acontecer Mas sei que vocês ainda vão ter surpresa O que tem que acontecer, será? Vem cá Vem cá Tô te esperando Tô te esperando Não sei que mas Johnny? Como assim? O que é isso? 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 O que é isso que é isso? O que é isso? O que é isso? Johnny. Casa. Chaos. A cidade. Inimigo. Eu. Princípio. A cidade. Traição. Eu. Você está no milharal. Plantas verdes e altas até o horizonte. O sol é brilhante e ofuscante. Os talos de milho se partem conforme você avança. Você encontra uma clareira deixada por uma unidade automatizada. Esse exame é pra quê, afinal? Ele testa seu nível de empatia. O calor deixa sua boca seca e grudenta. Você vê um ninho de roedores aos seus pés. A máquina perfura o solo macio. Você vê filhotes de ratos do campo em volta da mãe. A máquina corta o meio. Elas ficam em perfeita simetria. Uma pequena roseta de roedores. Você começa a salivar. Quero saber do que isso se trata. Uma sombra começa a tomar o chão. A primeira nuvem de chuva do ano. Que merda é essa, mano? Fim das medições. Como eu fui? Veremos. Exame de funções motoras. Por gentileza, suba na esteira. Mano, isso aqui tá uma droga, na moral. Teste de funções motoras. Conecte-se ao dispositivo. E esse exame, o que é? Agora, caminhe. Acelere aos poucos. Por favor, controle sua respiração. Acelerar em três. Acelerar em três. Porra. Porra. Levanta. Levanta. Tu não pode ficar aqui. Tu não pode ficar aqui. O que tá acontecendo, mano? Acelerar no ombro. O que é isso? Uma revelação de que Saburo Arasaka, do corpo do próprio filho, Iorinovo Arasaka Uma carta de protesto sobre a aparente ressurreição foi assinada por líderes religiosos, grupos de direitos humanos e diretores das empresas da ZNDC Essa é uma abomeração consequente de vaidade desmascarada, arrogância tecnocrática, completa falência da nossa moral A nossa posição é clara, a tomada de poder do Saburo Arasaka é uma violação da lei internacional Mano, eu não estou entendendo mais nada O Saburo Arasaka apresentou uma resposta em termos igualmente intensos Não haverá apaziguamento Tem como matar toda a sacra aí Não haverá apaziguamento 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 É uma morte de matéria Quero acabar logo, quero acabar logo. Testes cognitivos. Resolva o cu. Mas a gente já resolveu, velho, que saco. Próximo teste, conecte com seu link pessoal. Link pessoal. Formação de representação de ordem superior, iniciando o teste. O paciente está pronto para o exame. Ai meu Deus, vamos lá. Mesma coisa. De novo. De novo. Precisamos de dados precisos. Por que eu não consigo resolver essa caralha? É isso que estou tentando determinar. Vamos começar isso logo. Calibrar equipamento. Responda as palavras-chave com a primeira associação. Mais rápido que der, sem pensar. Entendi. Doença. Vida. Rebelião. Nenhuma associação. Nenhuma associação. Nenhuma associação. Eu. Eu. Vazio. Vazio. O presente. O presente. Solidão. Solidão. O futuro. O futuro. Nada me vem a cabeça. Nada me vem a cabeça. Você está no milharal. Você está no verdes e altas até o horizonte. O sol nos seus olhos... Ai, que mulher chata do caramba, mano. Cheio de um saco já. Você encontra uma clareira deixada por uma unidade automatizada. Automatizada. O calor deixa a boca seca e grudenta. Dove um ninho de roedores aos seus pés. A máquina perfura o solo macio. Você vê filhotes de ratos do campo em volta da mãe. A máquina a parte ao meio. Eles ficam em perfeita simetria. Uma pequena roseta de roedores. Você começa a salivar. Uma sombra começa a tomar o chão. A primeira nuvem de chuva do ano. Medições concluídas. Agora podemos realizar os testes de coordenação motora. Levante-se e suba na esteira. A mãe falou, vou fechar. Não, não tem pote. Já cansei já dessa merda, mano. Link pessoal. Da última vez eu mantei bem, né? Caminho devagar. Parar a esteira. Os exames de hoje terminaram. As comunicações foram desbloqueadas. Pode ligar pra casa agora, na terra. Pana. E aí? Caceta! Já faz um tempo desde que nós se falou. Como estão as coisas aí? Tô reunindo aqui com o Mitch. O cabra quer que eu desligue. Tá balangando aqui pra carai. Manda ele se foder. Pode falar que eu mandei. Te mandou um cheiro. Trouxei pra delícia da tua mãe. Olha... Eu tô na merda. Tá bem foda. Sério mesmo. Uai, senhor. Mete o pé daí. Vem pra casa. Não é tão simples. Não é uma palavra massa, velho. Linda demais. Você tinha que usar mais ela. Foi mal. O Mitch bronquiou. Depois você me liga. Tem pra ligar... Hanako... Como é que tá? E aí? Pensei em te perguntar o mesmo. Como é que tá a Misty? Depois que você vazou, ela foi visitar uns amigos. E parece que vai ficar lá por um tempo. Recebi um cartão postal dela. De Varsúvia. Tem até um urso polar. Fala que eu mandei um alô quando puder. Você mesmo pode mandar. Me livrei do biochip. Foi a Arasaka? É. Tô numa estação orbital. Maneiro. Então quando você voltar, me visita, viu? Você vai precisar de um check-up completo. Sinceramente, já estive melhor. O que eu devia fazer de tão longe pelo telefone? Eu só queria conversar, Vic. Olha, você me conhece muito bem pra saber que não sou desse tipo de coisa. E a Misty não tá na cidade. O que eu devia fazer? Se vira, toma uma decisão. Tu já mostrou pra mim e pra você que consegue. Valeu por me motivar, Vic. Acho que vai dar certo. Vamos lá. Vamos ver, mano. Nossa. Mano. Tô entendendo mais nada, cara. Espero que seja um final da hora, cara. Senão eu nem faço. Se, tipo, o Johnny voltar assim... Eu quero ver, né? O que vai acontecer, né? Vou ver os outros finais, provavelmente, no YouTube. Que agora eu vou poder, né? Já terminei o jogo mesmo. Caso for, porque a noite de madrugada, a manhã de madrugada, a gente só vai as secundárias, né? Não faz o final de novo e as secundárias, né? A live de manhã provavelmente vai ser bem grande. Teste de funções cognitivas. Resolva o cubo. De novo, mano. Puta merda, cara. O bagulho chato, mano. Compecaça, cara. hot, clean, hot, clean, hot, cool. . Na última semana. A tensão entre a Arasaka Cope e a minitec, chegou a níveis alarmantes. Estudiosos e analistas concordam que há uma real possibilidade de conflitos armados. A tensão realmente se agravou quando Yorinobu Arasaka assumiu a liderança após a morte do pai e acusou a Militech pelo assassinato. Em uma repiravolta inesperada, o retorno dos mortos de Saburo Arasaka parece ter espriado a situação entre as megacorporações rivais. Espera aí, galera. Parece que minha mãe chegou aqui e eu vou ter que encerrar. Caramba, esse aqui tá enchendo o saco já, mano. No moral. Dá pra salvar não, galera? Espera aí. Dá pra salvar não? Não dá pra fazer só agora. Pior que eu não sei. Vou ter que encerrar amanhã porque minha mãe já chegou aqui. Eu vou continuar e falar com vocês no final. Espera aí, vai. Vamos indo. Vamos indo. Que saco, velho. Resolver. Responda a cada palavra com a primeira coisa que vier à cabeça. Não faço ideia. Responda a cada palavra com a primeira coisa que vier à cabeça. Responda a cada palavra com a primeira coisa que vier à cabeça. Mais rápido que puder, sem pensar, sem parar. Humanidade. O mais rápido que puder, sem nem pensar. Vê. Anaku Arasaka. Quero falar com ela agora. Testes cognitivos. Resolva o cubo. Para, chega! Já deu. Eu odeio essa merda desse lugar. Caralho! Vão se foder! Parou! Já me encerra! Cara, realmente... Mano, tá uma merda isso aqui, velho. Tá uma merda isso aqui, mano. Nossa, velho. Na moral. Eu quero que eu terminei isso logo, galera. Ó, eu vou encerrar por aqui, tá? Deixa o like, se inscreve no canal. Eu vou estar conversando com vocês da análise depois, né? Lá de última madrugada. Provavelmente vou fazer outro final. Vamos ver se esse final vai ficar bom. Mas é isso, galera. Obrigado. E falou e fui. Até a próxima live. Alguém tá precisando limpar essa bagunça. O que é que tu quer? Me pediram pra falar contigo. Então o Saburo Arasaka voltou. No corpo do Yorinobu. A gente vive numa época estranha. Não te assusta? Nem um pouquinho? Trabalhei metade da minha vida pra dar a imortalidade ao Saburo Arasaka. Por causa disso, acabei me acostumando com a ideia da ressurreição dele. Já era pro Saburo Arasaka tá enterrado há muito tempo, apodrecendo no inferno. Os cães ladram e a caravana passa. Então você tá de volta com a Arasaka? De uma vez por todas? Tu ainda não cansou deles? Dessa família fodida do caralho? A Arasaka sempre dá seu jeito. E o novo projeto combina perfeitamente com as minhas habilidades. Um fio condutor pras minhas ambições. E elas têm a ver com você, na verdade. Tá. E o que você tem pra me falar? Sinto te dizer que trago mais notícias. Presta atenção. A operação foi um sucesso. Nós removemos o chip. Mas o dano que ele causou foi enorme. Em níveis genéticos, alterou o DNA. É o mesmo tipo de dano que você encontraria em pessoas que passaram por radiação. E, infelizmente, é letal. Então você tá dizendo que eu vou morrer. Ainda temos que esgotar todas as opções. Quanto tempo eu tenho? Seis meses, mais ou menos. Depois disso, as coisas vão piorar bem rápido. O tempo antes da sua decadência completa será pior. Bem extenuante. Eu quero falar com a Hanako Arasaka. Infelizmente, não vai ser possível. A gente tinha um acordo. Os dois lados cumpriram com suas partes. Você, o seu caso e seus problemas não são do interesse da Hanako. A Hanako Arasaka prometeu salvar minha vida. E é exatamente por isso que ela me mandou pra cá. Pra oferecer opções. E que opções são essas que restaram? Já passei por uma operação. A Arasaka Corporation tem a capacidade de enganar a morte. Só precisamos que você confie um pouco na gente. Eu já confiei em vocês. Olha só como deu certo pra mim. Você pode participar do nosso programa piloto. Salve sua alma. Infelizmente, seu corpo não é mais útil. Precisa abandonar ele. Nós vamos criar um engrama na sua mente para armazenar Namikosh. Armazenar? Por que não posso ter um corpo novo? Ainda temos que resolver o problema de compatibilidade. Pra mim, não parece que você teve o mesmo problema com Saburo Arasaka. Você não tem filhos. Nem uma clínica inteira voltada para tratar a sua saúde. Como eu vou saber que não é só mais um dos seus truques? Truques? Vai ver Arasaka que é punir um ladrão chato pra caralho. Talvez o Saburo queira mais uma alma na coleção dele. Os Arasakas viraram deuses. Você não é nada pra eles. É insignificante. Então essa é a sua vingança. Não é só pra você. O trabalho da sua vida foi transformar o Saburo num deus. E você continua sendo um mero mortal. Ou seja, nós dois somos. Por que motivo eu ia querer punir outro mero mortal que nem eu? Minha chefe te fez uma oferta. Vamos terminar de discuti-la. Digamos que eu aceite e vá parar na prisão de almas da Arasaka. Totalmente à mercê deles. Preciso mesmo explicar a pegadinha? Tudo está definido num contrato. Com garantias. Você só precisa assinar se quiser viver no caso. Mas então, como uma psique digitalizada não é legalmente um indivíduo... O contrato implica em revogar seus direitos. Uma medida temporária, naturalmente. Não. Não pretendo virar propriedade da Arasaka Corp. Todos os participantes atuais do programa são pessoas conhecidas e influentes. Ainda não recebemos reclamações. E se eu recusar? Seus pertences estão separados. Uma sonda vai te levar para a Terra. Lá, você vai morrer antes do inverno. Não é uma decisão fácil, eu sei. É melhor pensar com muito cuidado. Já me decidi. Eu vou voltar para a Terra. Voltar para casa. Você vai morrer lá. Tchau, Anders. Sua oferta foi uma bosta. Mas por fazer ela, você me deu algo melhor. Do que você está falando? Antes, a morte era inevitável. Um fato na minha vida de merda. Você me deixou escolher. Aceitar ela nas minhas condições. Oh my gosh. Vamos lá. 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.